Pronto, estamos ao vivo. Bom, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao canal do Mundo de Arte Contemporânea da USP no YouTube para mais um vídeo do webinário de São Paulo, Macri e Processos Curatoriais. Para quem não me conhece, eu sou a Heloísa Costa, sou docente do Mundo de Arte Contemporânea do Macri USP e serei convidável pela meditação dessa sessão. Esses encontros têm acontecido uma vez por semana, sempre às terças-feiras, das 14h30 às 18h, até o dia 24 de outubro. Hoje é a nossa sessão com o tema de pesquisa e curadoria do museu na cidade de São Paulo, em que serão abordadas as necessidades do centro curatorial e do gerente de museus. Nesta tarde, existem os dois webinários. O áudio, eu fui avisada aqui que o áudio está bem ruim. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Todos estão com o microfone fechado. Vou fazer mais um vídeo, então, Sérgio. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, esses encontros estão acontecendo uma vez por semana, sempre às 15h, das 14h30 às 18h, até o dia 24 de outubro. E hoje é uma sessão com o tema de pesquisa e curadoria do museu na cidade de São Paulo, em que serão abordadas as especificidades do ciclo curatorial em diferentes museus. Nesta tarde, nós temos dois webinários, com três computadores cada, e o melhor é de 14h30. Pois não. Só um minuto, vou pedir para o Felipe para ele tratar no retorno de áudio dele. Pedir para ele, quando a gente estiver falando, para cortar o microfone. Pois, acho que agora... Isso, agora foi. Tá bom? Então, vou voltar um pouquinho atrás. Bom, nessa tarde, nós teremos dois webinários, com três convidados cada, sendo o primeiro de 14h30 às 15h30, com meia hora de debate, seguido de um intervalo de meia hora, e o segundo de 16h às 17h30, com mais três convidados, e também meia hora de debate, com fechamento previsto às 18h. E, além dos nossos convidados, as sessões contam também com alunos dos programas de pós-graduação, aos quais o MAC é vinculado, que atuarão como debatedores e relatores. Eu passo, então, agora, a apresentar os participantes do primeiro webinário de hoje. Felipe Chaimovic, da FAAP, vai nos apresentar os 70 anos do MAM e o conceito de moderno. É professor titular da Fundação Armando Alvarez Penteado e professor da Faculdade Santa Marcelina. Possui mestrado e doutorado em Filosofia pela USP e pós-doutorado pela mesma universidade, com o apoio da FAPESP. Foi crítico de arte da Folha de São Paulo e curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo entre 2007 e 2019. E é autor de Irã do Espírito Santo, Poussac Naif 2000. Fernando Oliva vai apresentar Documento, Monumento, Exposição, Pesquisa. É doutor em História e Crítica de Arte pela ECA USP, onde integrou os grupos de estudo coordenados pelo professor Tadeu Chiarelli. Atuou na área de gestão cultural como diretor de curadoria do Centro Cultural São Paulo e gerente de projetos do Passo das Artes e do MIS. Exerceu a crítica de arte com passagem pela Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Revista Bravo. E atualmente integra a equipe de curadoria do Museu de Arte de São Paulo, MASP. E Valéria Piccoli vai apresentar na Coteca de São Paulo um acervo em dois tempos. É historiadora da arte e tem como principal campo de pesquisa a arte brasileira do século XIX. É curadora-chefe da Pinacoteca do Estado de São Paulo desde 2012. E na Pinacoteca foi, por duas vezes, responsável, coordenadora do projeto de reformulação da exposição de longa duração do acervo do museu. É membro do CBHA, Comitê Brasileiro de História da Arte, bem como de outras associações de profissionais de museus, como o CIMAN e o ICOM. Como debatedora dessa sessão, nós teremos a pesquisadora Josiane Alves Pereira, que é mestre e doutoranda do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética da História da Arte, sediado no MAC, onde ela desenvolve atualmente a pesquisa Corpo Feminino das Atrizes de Cinema e as Performers. Como relator, nós teremos o pesquisador Antônio Rodrigues, que é mestre e doutorando também pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, onde ele vem desenvolvendo pesquisas sobre práticas artísticas no ambiente urbano contemporâneo. Eu queria muito agradecer o aceite do convite por vocês, e eu passo então a palavra para o Felipe, lembrando que nós teremos 20 minutos para as falas, e que eu vou avisar então quando faltarem cinco minutos para esgotar o prazo. Muito obrigada. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao convite do MAC para participar dessa mesa redonda, a professora Eluíse Costa, em especial, por trazer essa discussão com um grupo tão atuante na cidade de São Paulo. Então, é uma oportunidade de a gente trocar experiências sobre processos curatoriais que muitas vezes são levados a cabo no interior de cada uma das instituições em que a gente trabalha, e a gente acaba tendo pouquíssimas oportunidades de interlocução, e por isso acho que essa iniciativa do MAC com o apoio da FAPESP nesse momento, é uma iniciativa muito bem-vinda para todos nós que agimos profissionalmente nessa área, para todo o público interessado, então, acho que é realmente uma iniciativa muito bem-vinda. Eu vou hoje falar sobre um processo curatorial que envolveu, na verdade, uma colaboração entre o MAC USP e o MAM de São Paulo, trabalhamos nele a professora Eluíse Costa, a professora Ana Magalhães e eu, como, na época, curador do MAM, e foi a exposição que celebrou os 70 anos do MAM. E eu vou falar dessa exposição destacando uma linha especificamente que teve nela representada, mas que estruturou um processo de curadoria de médio prazo no MAM, que foi uma linha sobre arte e ecologia. Então, eu vou tematizar como uma exposição, que foi essa exposição que celebrou os 70 anos do MAM, ela pode iluminar certos processos da própria instituição. Eu vou compartilhar agora um PowerPoint, vou ir, enfim, comentando um pouco as imagens, mas, essencialmente, um PowerPoint que vai ajudar a elucidar algumas das coisas sobre as quais eu vou falar. Então, só um momento, por favor. ao completar 70 anos em 2018, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, uniu-se ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC USP, para uma exposição conjunta. Colaboramos as professoras Ana Magalhães e Heloísa Costa do MAC USP e eu, que era, então, um curador do MAM, numa curadoria que indicou princípios comuns ao MAM e ao MAC USP. Ambas as instituições compartilhariam tais princípios por terem se originado do mesmo ato fundador de 1948, que era o objeto da comemoração. A partir desses princípios comuns, foram mostrados os caminhos próprios que cada museu tomara após ambos se tornarem instituições independentes entre si em 1963. quatro eixos correspondentes a quatro princípios articulavam o momento inicial da história comum entre 1948 e 1962 e os mesmos quatro eixos se repetiam na parte sobre o desenvolvimento dos dois museus desde 1963. Esses quatro elementos eram a formação da coleção a partir de mostras prospectivas, a missão pedagógica, a expansão da fotografia como arte e o desafio do contemporâneo. A exposição Man 70 aconteceu no Man, no Parque do Ibirapuera, entre 5 de setembro e 16 de dezembro de 2018. nós dividimos a amostra entre a sala Paulo Figueiredo que comportava o período de 1948 a 1962 e a grande sala que comportava o período posterior a 1963. Entretanto, o sentido do processo curatorial em ambas as instituições é diferente. O Man, enquanto instituição privada, orienta-se por uma política de gestão e de financiamento de curto e médio prazo, enquanto que a USP e agências financiadoras como a FAPESP sustentam linhas de pesquisa de médio e longo prazo. A perspectiva de curto e médio prazo não é apenas uma contingência gerencial no caso do Man, mas acompanha o próprio objeto da instituição, o moderno. Todo museu de arte moderna parte de um problema de delimitação temporal de seu objeto que deve ser enfrentado em seus processos curatoriais. A primeira instituição a se denominar como Museu de Arte Moderna foi o MoMA de Nova York a partir de 1929 quando foi fundado tendo tido como seu primeiro diretor Alfred Barr Jr. Sendo ele o primeiro a implantar processos curatoriais num museu desse tipo é relevante o fato de que em seus textos iniciais Barr determina que a coleção a ser formada deveria se limitar a obras dos 50 anos antecedentes. A óbvia obsolescência cíclica da coleção a cada vez que uma peça atingisse 50 anos de idade seria solucionada por meio de uma transferência também cíclica para o Museu Metropolitano da cidade acordo abandonado posteriormente. Contudo para além da questão concreta da datação das obras a serem colecionadas um problema teórico manifesta-se também nos primeiros textos de Barr a impossibilidade de definição da arte moderna. Escreve ele no texto Moderno e Moderno de 1934. Eu cito a verdade é que a arte moderna não pode ser definida com nenhum grau de finalidade nem no tempo nem no caráter e qualquer tentativa de fazê-lo implica uma fé cega conhecimento insuficiente ou uma acadêmica falta de realismo. Sendo impossível definir com precisão o que seja arte moderna a mera delimitação da coleção a obras feitas nos últimos 50 anos não esclarecia o que selecionar dentro desse período. Tal problema de base dos museus de arte moderna explica-se pelo próprio conceito historiográfico de moderna. O termo em si documentado em latim a partir do século quinto surge num contexto teológico envolvendo a escatologia ou as coisas do fim. O Papa Gelásio I utilizou o termo para introduzir uma descontinuidade na história do cristianismo separando do período dos primeiros cristãos os antigos do período dos cristãos modernos. Os modernos incluindo o Papa Gelásio I eram definidos a partir de um evento acontecido cinco décadas antes e ao contrário dos antigos esses cristãos modernos estariam se aproximando do juízo final iminente. porém com a continuidade do tempo a fronteira entre antigos e modernos precisou ser ciclicamente redefinida pois a história insiste em não chegar a um fim contrariando o pensamento escatológico. Isso demonstra que a dialética entre antigo e moderno é uma estrutura da historiografia sem um conflito fixo. Redefinir certos limites na história as coleções e exposições dos museus de arte moderna propõem um sentido para o presente em direção ao futuro que é avalizado pela instituição. Tal perspectiva deveria ser trazida para a celebração dos 70 anos do Mato. Minha contribuição para o Instituto de Monsetêntricos como desafio do contemporâneo. Seria possível, desse modo, refletir sobre o conceito de museu de arte moderna e mostrar escolhas feitas pelo MAM, tendo em vista a perspectiva de curto e médio prazo que caracteriza esse museu. Para apresentar o desafio do contemporâneo na identidade originária do MAM, ou seja, no período que vai de 48 a 62, exibimos obras da primeira exposição do museu chamada Do figurativismo ao abstracionismo de 1949, seis das quais permanecem na coleção do Maciusp. Léon Degas, primeiro diretor do museu, foi curador da exposição, organizando parte da seleção de obras ainda em Paris, onde morava até ser convidado pelo primeiro presidente da instituição, Titilo Mataraz. O MAM posicionou-se claramente a favor da abstração na contemporaneidade, criando uma oposição ao grupo moderno hegemônico no Brasil, que era figurativo. Di Cavalcanti, idealizador da Semana de Arte Moderna, assim se manifestou sobre a exposição inaugural do MAM, eu cito, aceito ser essa arte representativa do gosto de um pequeno núcleo de uma classe cujo ciclo de vida cai na decadência, para não dizer na degenerescência. O artista que se apega ao abstracionismo ou ao outro qualquer modernismo metafísico, continua, entretanto, numa situação social deprimente, como a de todo aquele que não quer livrar-se do prejuízo do individualismo. Fim da citação. Embora Degas tenha retornado à Europa em seguida, o MAM agiu de modo político ao abrir espaço crescente para a abstração no Brasil ao longo da década de 1950, sobretudo por meio de sua Bienal Internacional de São Paulo, criado em 1951, ao tutorial para representar a linha do MAM a partir da doação feita à USP em 1963. Na medida em que todo museu de arte moderna se confronta permanentemente com uma decisão política sobre a natureza de seu objeto, o moderno, justificava-se tratar daquilo que no presente estava norteando uma sequência de aquisições e exposições do MAM ocorridas nos dez anos anteriores, seguindo uma linha curatorial de médio prazo. Assim, foram reunidas as obras da coleção do MAM que haviam integrado à Mostra Ecológica de 2010. Em 2008, o MAM decidiu implementar uma linha curatorial sobre arte e ecologia. Tratou-se de uma decisão política da instituição, interpretando um cenário contemporâneo da globalização que envolvia a cultura e a arte e permitia construir uma identidade a médio prazo para o museu. Por outro lado, a curto prazo, essa decisão permitiu ao MAM passar a colaborar de imediato com a administração do Parque do Ibirapuera e com a Secretaria Municipal do Verde, Estruturando Parcerias Políticas no contexto de inserção urbana do MAM no principal parque da cidade. Coincidentemente, a exposição inaugural da linha de arte-ecologia foi feita durante a celebração dos 60 anos do MAM em 2008, a retrospectiva de Franz Krasberg na OCA. A partir de então... ... ... ... Perdão? Cinco minutos. Obrigado. A partir de então, foram realizadas as seguintes mostras. Roberto Burlemar, 100 anos, em parceria com a Cité de l'Architecture e du Patrimoine em 2009, o Festival Internacional de Jardins do MAM no Ibirapuera, em parceria com o Domaine de Chomont-sur-Loire em 2010, Razão e Ambiente e Morada Ecológica em 2011, Os Encontros de Arte e Gastronomia em 2012, Natureza Franciscana em 2016 e Cidade da Língua em 2017. O MAM colaborou com a Escola Municipal de Jardinagem no Festival Internacional de Jardins e nos Encontros de Arte e Gastronomia. Para o MAM 70, contudo, foi escolhida a Mostra Ecológica. Naquela curadoria, apontou-se a ligação entre a sociedade de consumo e a crise ecológica contemporânea. A partir de então, o processo curatorial das exposições do museu pôde ampliar o debate entre arte e ecologia desde as exposições de Gordon Mata-Clark em 2010 e de Wolfgang Tillmans em 2012, mostravam criticamente a sociedade de consumo, colaborando para o processo curatorial que estava buscando construir uma linha de arte e ecologia. Do ponto de vista da coleção, o processo curatorial passou a identificar potencialidades para o debate ecológico em obras envolvendo a circulação globalizada da cultura. Como exemplo, a obra de Lourival Cuquinha, feita para o Clube de Colecionadores de Gravura do MAM em 2015, que constituiu em um artista comprar a mercadoria de 100 imigrantes latino-americanos e africanos, vivendo em São Paulo e atuando como vendedores ambulantes, em fotografá-los de frente e de costas e em acoplar os retratos impressos à mercadoria comprada de cada retratado. Além de financiar a produção da obra, o museu adquiriu uma série completa das 100 peças. a escolha de ecoporane aberta pela linha de arte e ecologia. Portanto, a celebração dos 70 anos do MAM possibilitou evidenciar o sentido do processo curatorial nesse museu. O fato de o MAM ter historicamente operado com projetos de curto e médio prazo possibilita assumir o desafio de a instituição permanecer contemporânea na medida em que ciclicamente é necessário recriar estratégias que partam de um diagnóstico do presente visando a um plano de futuro. Essa perspectiva permite desenvolver processos curatoriais de médio prazo tal como a linha de arte e ecologia entre 2008 e 2019. O reposicionamento cíclico da instituição porém obriga a curadoria a repensar o objeto do museu ao início de cada novo planejamento. Como o objeto do museu é arte moderna ou seja uma estrutura historiográfica que não se confunde com um período claramente delimitado cada ciclo curatorial implica uma decisão política na medida em que terá implicações para a representação de futuro que a instituição procurar a seu público. Obrigado. Felipe agradeço eu peço para você fechar o microfone agradeço muito a sua apresentação acho que teremos aí vários elementos importantes para esse debate e passo agora a palavra então para o Fernando Oliva. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo obrigado mais uma vez ao MAC a professora Ana Magalhães professora Eloise e demais membros da equipe bom eu vou falar meu estudo de caso uma série de exposições que aconteceu no MASP onde eu trabalho no momento essas coisas aconteceram no início de 2015 bom eu entrei eu entrei no museu nesse momento no início de 2015 parte de um processo de renovação institucional que envolveu não só a parte da curadoria direção artística mas envolvia também a parte administrativa e a parte de gestão do museu como parte da curadoria ficou claro para mim e para os meus colegas curadores naquele momento a equipe era muito pequena alguns ainda estão aqui conosco outros já estão em outras instituições mas aquele grupo que era formado por naquele momento apenas quatro pessoas o Adriano Pedrosa o Tomás Toledo a Luísa Proença e eu essas exposições foram feitas por esse grupo também Eugênia Gorini Esmeraldo também participou de algumas dessas exposições que eu vou mostrar algumas imagens aqui ficou claro que o museu precisava se reconectar com a sua própria história também com a sua própria arquitetura os seus espaços e o lugar obviamente por excelência para isso acontecer era o arquivo do museu o centro de documentação do museu então a primeira ação que esse grupo de curadores fez foi se voltar para os arquivos da instituição em busca da sua própria história e também da história da formação da sua coleção como a gente sabe é uma coleção que tem uma série de questões e assim como outros museus que se formaram no contexto do modernismo no Brasil institucional as suas fraturas as suas lacunas elas contam elas são reveladoras também de parte dessa história então esse grupo de cinco exposições a primeira Masp em processo depois também arte do Brasil no século XX arte da França de Delacroix Cezanne arte da Itália de Rafael Aticiano elas mostravam as obras da coleção do museu obviamente mas também documentos do lado dessas obras obviamente é um recurso que já foi feito no passado e também por outras instituições as exposições não invocavam nenhum tipo de pioneirismo nesse sentido mas a gente sabe que não é um recurso muito usual não é um recurso muito comum você colocar os documentos do lado das obras a gente fazia isso colocando no mesmo plano na mesma superfície dando de certa forma simbolicamente o mesmo peso tanto para a obra quanto para o documento isso foi uma maneira também que a curadoria encontrou naquele momento não só de se reconectar com o seu público um público que andava ausente do museu naquele momento começo de final de 2014 começo de 2015 mas também os seus próprios quadros os seus próprios funcionários uma maneira de as pessoas da curadoria da produção do educativo da arquitetura os mediadores todos os funcionários do museu segurança também se reconectar com a sua própria história eu vou mostrar rapidamente aqui algumas imagens então dessa exposição enquanto eu continuo a falar tá bom? bom a gente está vendo aqui imagens da exposição é só como referência assim da exposição arte da Itália eu queria mostrar para vocês essas imagens em que os documentos ficam bastante evidentes a gente pode ver aqui está vendo que essa documentação ficava do lado da obra e ela falava da entrada do percurso que essa obra teve para chegar até o museu eu queria mostrar também agora uma outra uma outra exposição que é a arte da França que foi feita logo a seguir dessa vamos ver se eu consigo achar aqui exatamente tá essa aqui são imagens de arte da França essa exposição também trouxe algumas descobertas como assim a documentação referente a obra do negro cipião a documentação também referente ao Renoir ao Van Gogh eram histórias que eram conhecidas apenas de quem pesquisava esses assuntos ou de alguns funcionários que estavam no museu há mais tempo mas não eram histórias assim conhecidas do grande público a gente teve também uma grata surpresa porque a gente muita gente dizia olha as pessoas não vão ler essa documentação não vão ler esses textos as pessoas não estão habituadas a ler obviamente a maioria das pessoas não liam não tinha tempo não tinha interesse em entrar em contato com essa documentação mas boa parte do público isso a gente pôde constatar tinha um interesse muito grande lia alguns assim vieram voltaram na exposição várias vezes leram toda essa documentação fotografavam inclusive muitos pesquisadores depois a gente foi ficando sabendo disso usavam esse material para pesquisas porque a gente não conseguiu obviamente colocar tudo isso no catálogo na época a gente conseguiu fazer apenas um pequeno catálogo então não é toda essa documentação que foi publicada boa parte dela foi apenas exibida nesse formato no formato expositivo a gente vê aqui no fundo o quadro do Renoir o rosa e azul é interessante lembrar que uma das histórias também veio à tona nessa exposição era uma história de novo que pesquisadores especializados gente que tinha um interesse muito específico nesses trabalhos já conhecia mas não era uma história conhecida do grande público nós encontramos os documentos de uma troca de correspondência com o Bard que foi o diretor fundador do museu com o tio da menina de azul que é a menina aqui que a gente vê nesse quadro o tio dessa moça viu essa exposição na Suíça na fundação Pierri Janadá nos anos 80 e identificou ele é o sobrinho dela ele identificou a sua tia e entregou ao museu via o Bard na época ainda nos anos 80 uma documentação que mostrava que ela apesar de ter se convertido ao catolicismo foi enviada para um campo de concentração durante a ocupação nazista e ela morreu a caminho do campo de concentração e ele forneceu para o museu toda uma documentação que mostrava o comboio no qual ela foi enviada o nome dela da família Candanver essa família francesa que financiava inclusive o trabalho do Renoir foi uma documentação que foi exibida ali na parede gerou uma comoção um interesse muito grande de parte do público então foi um retorno muito interessante uma maneira de ter um engajamento um desejo do público pelas obras e pela documentação foi uma surpresa muito boa para o museu no contexto dessa exposição assim como a documentação do Negro Cipião do Cezane e outros trabalhos um instrumental teórico que foi muito importante que guiou os nossos trabalhos naquele momento foi um período longo nessas exposições todas para acontecer elas levaram quase dois anos desde o final de 2014 até o final de 2016 parte desse processo a gente teve também o retorno dos cavaletes de vidro da Alina Bobardi como parte dessa reconexão com a arquitetura e a história do próprio museu então eu queria lembrar aqui uma frase do Jacques Legoff um conceito lançado pelo Jacques Legoff que é o conceito de documento monumento que nos guiou nas pesquisas e nos textos de parede e nos textos publicados nos catálogos naquele momento segundo Jacques Legoff o documento não é inócuo é antes de mais nada o resultado de uma montagem consciente ou inconsciente das sociedades que o produziram mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver talvez esquecido durante as quais continuou a ser manipulado ainda que pelo silêncio o documento é uma coisa que fica que dura o testemunho o ensinamento para evocar a etimologia do termo que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente o documento é monumento resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro voluntária ou involuntariamente determinada imagem de si própria não existe um documento verdade todo documento é mentira cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo qualquer documento é ao mesmo tempo verdadeiro incluindo talvez sobretudo os falsos e falso porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem uma aparência enganadora uma montagem é preciso começar por desmontar demolir essa montagem desestruturar essa construção e analisar as condições de produção dos documentos monumentos é fundamental lembrar que ele está dizendo também que o documento constrói uma história de poder um discurso de poder e é claro que dentro de um museu e um museu com a história do MASC um museu feito no contexto dessa formação do moderno no Brasil que está ligado a uma história de poder a uma história também ligada a uma clivagem social muito marcada como a gente tem no Brasil como o Felipe muito bem lembrou na apresentação interior toda exposição traz um aspecto uma carga política e obviamente a gente não estava ali a isso e não queríamos que o público ficasse alheio a esse aspecto que era lembrado nos textos de parede nos contatos com o público que a gente teve durante esse longo processo de quase dois anos então essa documentação também ela construiu um discurso de poder um discurso de poder que é o discurso do museu e é também o discurso da formação da sua coleção e um museu como o MASC como a gente sabe tem essa questão muito premente uma questão muito de base na formação da sua coleção Legoff vai lembrar ainda que monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado perpetuar a recordação como exemplo escritos em uma obra comemorativa de arquitetura ou escultura o monumento seria um legado a memória coletiva que está ligado ao poder de perpetuação das sociedades históricas e essa perpetuação pode ser voluntária ou involuntária o historiador francês vai nos lembrar ainda que mesmo esquecidos os documentos continuam a ser manipulados pelo silêncio essa ideia de que o silêncio também eloquente ficou muito clara durante esse trabalho tanto na escolha das obras quanto na escolha da documentação que iria lado a lado desses trabalhos ali na parede a gente também fez a exposição Arte do Brasil no século XX e Arte do Brasil no século XIX dentro dessa mesma dinâmica e ficou evidente que os artistas tradicionais do cânone eles traziam uma documentação muito rica tanto em termos de livros e catálogos publicados mas também no próprio centro de documentação do museu as pastas e os materiais dos artistas da tradição elas eram muito ricas e muito poderosas possibilitando que as pesquisas continuassem e que os escritos e os trabalhos em torno desses artistas prosseguissem o que marcava uma diferença muito grande em relação aos artistas chamados populares o que também nos ajudou como parte desse debate de rever essa nomenclatura nós passamos a chamar esses artistas assim como outros historiadores e instituições chamamos esses artistas de autodidatas então artistas como Maria Auxiliadora Agostinho Batista de Freitas e mesmo artistas do Nordeste como Rubem Valentim possuíam quer dizer mal comparando Maria Auxiliadora não está no mesmo lugar dentro dessa chave que eu estou apresentando aqui que o Rubem Valentim mas ambos tinham um problema parecido que a documentação era muito pobre uma documentação muito escassa cinco minutos ok e no caso da Maria Auxiliadora e do Agostinho Batista de Freitas isso ficava ainda muito mais evidente no caso da Maria Auxiliadora uma artista mulher negra de uma origem humilde a documentação era praticamente inexistente eu gostaria de mostrar também então aqui materiais dentro dessa pesquisa dessas exposições nós também nos reconectamos o museu se reconectou com a sua história ligada a esses artistas autodidatas e também artistas negros artistas de origem humilde que tiveram uma presença muito grande no museu durante a gestão do Bard por iniciativa dele e também da Alina Bobardi eu vou mostrar aqui também imagens da de documentos que nós localizamos desculpa eu não consegui encontrar aqui esse material não tem problema eu não consegui aqui encontrar é um material da Maria Auxiliadora mas esse material está nos catálogos das exposições tanto dela quanto do Agostinho inclusive nesse processo a gente conseguiu uma doação do material da Maria Auxiliadora da própria família eles doaram cinco caixas com catálogos fotografias documentação de época participação dela nas Bienais de São Paulo e de Veneza e com essa doação parte desse processo de pesquisa da história do museu nós formamos um fundo um fundo Maria Auxiliadora que vai possibilitar que no futuro pesquisadores agora e no futuro os pesquisadores possam entrar em contato com esse material e evitar voltando a falar de esquecimento de apagamento de silêncio como o Jacques Legoff lembra no seu texto documento monumento que ela sofre esse processo de apagamento que ela sofreu porque ela ficou 40 anos não só sem fazer uma exposição no MASP como 40 anos sem fazer nenhuma individual no Brasil então ela tinha se tornado um nome praticamente esquecido assim como Agostinho e outros artistas que haviam sido muito importantes para a história do MASP eu tenho mais eu tenho mais três minutinhos aqui eu não sei se eu vou eu vou tentar aqui rapidamente compartilhar a minha tela ok eu acho que eu eu acho que eu vou conseguir ok certo aqui eu acho que vocês estão vendo esse é parte do material que a gente conseguiu parte dessa pesquisa primeiro das exposições de 2015 esse material já havia sido exposto em um outro trabalho da Maria Auxiliadora e também na exposição da Maria Auxiliadora que a gente fez em 2018 então esse tipo de documento também que mostra como não só esse mostra como uma certa um certo olhar também sobre essa artista foi construído a gente tem aqui do lado esquerdo uma matéria uma crítica de um crítico italiano da época que diz que empregada doméstica trocou o aspirador pelos pincéis porque ela tinha trabalhado como empregada doméstica antes de ser artista eu também queria mostrar o material aqui do Agostinho cartas que ele escreveu que a gente expôs também do lado da obra dele material que o Bard pedia para os artistas fazerem essas mini biografias como essa que está aqui e também fotografias nós localizamos essas fotografias e expomos também essas fotografias do lado das obras tanto nas exposições 2015 quanto na individual do Agostinho que a gente fez e também no catálogo dele que a gente publicou é é isso então com isso encerro a apresentação obrigado até já obrigado Fernando peço para você então fechar o microfone é sempre muito bom ouvir o curador falar do processo que levou a curadoria de uma série de exposições acho que teremos muito material aí para o debate eu passo então agora a palavra Valéria para que ela faça sua apresentação Valéria o seu som não está audível embora o microfone esteja ligado tá então E aí Não sei se o Thiago, o pessoal da STI e do MAC pode nos auxiliar. Estava funcionando anteriormente, talvez a gente possa esperar dois minutinhos para ela entrar e sair outra vez. Para ela sair e entrar outra vez. Pronto, estou de volta. Perfeito. Desculpe. Desculpe. O computador é fenomenal quando funciona. Eu quero agradecer, então, me juntar ao coro aqui dos agradecimentos ao MACUSP por esse convite. Acho que é uma delícia criar essa interlocução entre profissionais, como o Felipe destacou, que tem, que, incrivelmente, tem pouca oportunidade de troca de experiências assim. Acho que é uma oportunidade muito bacana. E quero aproveitar também para desejar um enorme sucesso para a professora Ana Magalhães, junto à Marta Bogeia, nessa nova etapa na gestão do museu. Eu preparei uma apresentação que eu me dei conta agora que deve ser extremamente ambiciosa. Eu talvez não tenha tempo de falar sobre tudo o que eu planejei. Mas eu dividi um pouco a apresentação em três etapas. Eu queria falar brevemente sobre a formação do acervo da Pinacoteca e a composição atual dele. E depois falar sobre, então, as duas exposições de acervo que eu coordenei dentro do museu. E, enfim, talvez esse... Enfim, foram duas oportunidades absolutamente incríveis que eu tive, uma por... Enfim, pelo Iviu Mesquita e agora pelo Johan Volz, que me deram essa grande tarefa, não é? Que me parece um dos desafios mais estimulantes que um curador de instituição pode enfrentar. Então, começando a minha apresentação, quer dizer, em mais uma das questões técnicas da minha apresentação, eu não consigo compartilhar eu mesma. Então, o Sérgio está me ajudando nisso. E eu pediria para ele iniciar. Justamente, eu queria começar, então, falando sobre essa formação do acervo da Pinacoteca, que é, como vocês sabem, um museu criado em 1905, num contexto em que toda a cidade de São Paulo estava sendo aparelhada com novas instituições, com novos equipamentos culturais, instituições públicas, de instrução pública, de pesquisa, não é? A Pinacoteca é criada no mesmo, digamos, nessa mesma onda da criação do Teatro Municipal, da Escola Normal Caetano de Campos, do Horto Florestal, de uma série de instituições que vêm aparelhar a cidade de São Paulo justamente com esses equipamentos de cultura e de instrução pública. E a Pinacoteca é criada, portanto, como uma sala dentro do Liceu de Artes e Ofícios, e ela permanece ligada ao Liceu até 1911, quando as duas instituições se separam completamente. E o acervo inicial, também, como já deve ser do conhecimento de todos vocês, é um acervo transferido do Museu Paulista, e eu passaria agora a primeira imagem, que é o acervo que traz, então, para o museu um conjunto de obras de artistas naturais da província de São Paulo ou atuantes na cidade de São Paulo. Então, é um museu que começa, claramente, como uma instituição que se pretende incentivar um desenvolvimento de um gosto pelas artes num ambiente local, num ambiente de São Paulo. E ela também é pensada como um germe, como uma semente de uma escola de belas artes que se pretendia fundar, mas é um projeto que nunca, obviamente, foi levado a cabo. E, no segundo slide, a gente já pode perceber que o acervo vai sendo formado, então, dessa coleção inicial de apenas 26 pinturas, o acervo vai sendo acrescido de outras obras que chegam ao museu pelo programa de pensionato artístico, que é uma bolsa de aperfeiçoamento que o governo do Estado de São Paulo dava a artistas da província de São Paulo para estudarem na Europa, e a contrapartida desses artistas era justamente a doação de obras para o acervo do museu. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, inclusive esse curiosíssimo exemplo da Anitta Malfatti copiando o Delacroix, que faz parte também de toda essa coleção. E, no próximo slide, a gente vê ainda outra das iniciativas que vêm a crescer ao acervo do museu, que são as compras sistemáticas feitas pelo governo do Estado. Eu destaquei aqui três obras icônicas da coleção do museu que foram compras do governo do Estado, mas, obviamente, aí tem outras, muitas compras, como, por exemplo, a aquisição de todo o espólio do pintor Pedro Alexandrino, em 1944, quando ele falece. Então, tudo o que estava no ateliê do Pedro Alexandrino passa a ser parte do acervo da Pinacoteca, incluindo pincéis, paletas, objetos de cavaletes, telas inacabadas, enfim, de fato, toda essa memória de um artista importante aqui no contexto local. E, também, o acervo vai crescendo a partir das premiações de salões paulistas, de arte contemporânea, de arte moderna, e da doação de espólios familiares. Eu citaria aqui, por exemplo, a doação dos espólios das famílias Silveira Sintra, Azevedo Marques, família Mesquita, enfim, muitas delas que chegam como conjuntos e que vão se, enfim, vão compondo esse acervo ao longo da história. E é justamente a partir da gestão da professora Aracia Amaral que as aquisições do museu, se percebe claramente que as aquisições do museu passam a ser aquisições muito mais direcionadas por, enfim, pelas visões pessoais de cada gestor. Então, a Aracia, por exemplo, no contexto todo da grande exposição, lendária exposição, Projeto Construtivo Brasileiro na Arte, que ela realiza enquanto diretora da Pinacoteca, ela direciona, por exemplo, as compras do governo para obras desse período, como, por exemplo, a aquisição do Bicho da Lígia Clark, e identifica também em outros departamentos do Estado de São Paulo obras que poderiam ser de interesse do museu e pede, então, a transferência dessas obras, como é o caso, por exemplo, da obra Espaço Convexo do Valdemar Cordeiro. E, a partir de então, por exemplo, a gestão do Emmanuel Araújo, que cria claramente uma política de aquisição de maior representatividade de artistas afrodescendentes no acervo, enfim, isso cresce grandemente durante a gestão do Emmanuel Araújo, ao mesmo tempo que as grandes exposições que ele realiza enquanto diretor, como, por exemplo, as duas exposições do Rodin que ele realiza enquanto diretor, também deixam resquícios, digamos, na coleção da Pinacoteca, deixam lembranças através de doações. Nas gestões do Marcelo Araújo e do Ivo Mesquita, a gente tem a celebração de grandes comodatos que trazem para o museu, então, grandes conjuntos de obras que vêm completar alguns, completar, digamos, alguns períodos específicos da coleção do museu. Então, acho que eu citaria aqui a Fundação Nemirovski, que traz um conjunto de obras do modernismo brasileiro, visto que a coleção dessa primeira geração modernista no museu se restringia a cinco obras, então, com a coleção da Fundação Nemirovski, isso cresce grandemente, ganha muito em representatividade, e o mesmo acontece com a coleção Roger Wright, que vem trazer para o museu um conjunto muito mais significativo de obras dessa geração, da nova figuração, dos anos 60, do que a gente convencionou chamar de arte pop no Brasil. E, seguindo a criação do Programa de Patronos da Arte Contemporânea, que também se consolida ali na gestão do Ivo Mesquita, permite ao museu a aquisição de obras, por exemplo, da sua primeira obra em vídeo, da primeira performance, de outras técnicas artísticas que não estavam presentes antes no acervo, e também em obras e instalações de grandes dimensões, como é o caso aqui do Tria de Trindade do Tunga. E, em seguida, a gestão do Tadeu Chiarelli também acontece bastante focada, as aquisições são bastante focadas nesse segmento dos artistas afrodescendentes, que já tinha sido iniciado ali pelo Emanuel Araújo, e eu destaco essa obra icônica da Rosana Paulino, A Parede da Memória, ao mesmo tempo que também revela o interesse e o campo de pesquisa do Tadeu sobre a fotografia. Ele faz uma grande revisão, ele promove uma grande revisão do acervo de fotografia do museu e acrescenta aí uma série de obras nessa técnica. E, ultimamente, nos últimos anos, a gestão do Jorgen Portz, que foi voltada principalmente para a aquisição de obras de artistas mulheres, aquisição das primeiras obras de arte contemporânea indígena para o museu, e também continuando aí uma certa, uma exploração de uma técnica de artistas de fora do eixo Rio-São Paulo, artistas que podem ganhar, quer dizer, fazendo com que a coleção do museu possa ganhar uma abrangência verdadeiramente nacional. E eu trouxe aqui alguns gráficos que mostram para a gente o que é a composição do acervo hoje, eu acho que esse é particularmente interessante, que a gente percebe por décadas, o quanto a coleção foi crescendo, e é justamente nos anos 90, na administração do Emanuel, que a coleção dá um grande salto, e um salto ainda maior, a partir dos anos 2000, com a chegada do Marcelo Araújo na direção do museu. E, por designação, quer dizer, a gente tem aí uma predominância muito grande de obras sobre papel, do desenho e da gravura, e uma coisa um pouco mais incipiente com relação ao videoperformance, que são, de fato, os segmentos que a gente está trabalhando com mais afinco agora para tornar a coleção um pouco mais representativa nesse sentido. E, com relação à representação de gênero, eu acho que a gente, com as aquisições dos últimos anos, a gente tem conseguido diminuir um pouco essa lacuna histórica e nefasta, digamos, mas já aumentando aí, infelizmente eu não trouxe dados mais históricos para a gente ter um quadro mais comparativo, mas essa representação de mulheres dentro do acervo está se tornando, está chegando, atingindo aí os 30%, o que já deixa a gente bastante satisfeito, sabendo que, obviamente, isso é um processo, não é? Que tem que ser constante dentro, uma preocupação que tem que ser constante dentro do programa de aquisições. O primeiro projeto, então, que eu vou abordar com vocês hoje é o projeto Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca de São Paulo, que foi uma exposição que começou a ser elaborada em 2008 e foi implantada, finalmente, em 2011, e ela foi acompanhada de um enorme processo de revisão de toda a catalogação do museu. Então, a gente chegou nesse período, em 2008, para se dar conta de que a coleção do museu tinha aí quase 100 anos de problemas de catalogação. Então, foi justamente a partir desse processo de revisão que começou a se pensar uma nova exposição para a coleção do museu, um novo jeito de mostrar a coleção do museu. E, justamente, essa exposição acontece em um momento em que o museu se define, do ponto de vista institucional, como o museu que conta uma história da arte no Brasil, se se considerar o contexto das demais instituições museológicas da cidade. Que a Pinacoteca, então, assume esse papel de ser o museu que fala sobre arte brasileira, sobre uma história da arte no Brasil. E aí, o partido curatorial, cujos prontos principais vocês veem aqui na tela, ele é um partido definido a partir de uma série de entrevistas que foram realizadas com diversos públicos do museu, a começar pelos próprios funcionários do museu, depois principalmente os atendentes e os educadores que tratavam mais diretamente com o público, com a recepção de público, e depois com vários profissionais da área de museu, ex-diretores da Pinacoteca, historiadores da arte, enfim, outros profissionais do meio, e também com o público visitante, obviamente. E a partir de... Quer dizer, algumas das premissas e dos pontos principais é que o acervo deveria estar dividido em três edifícios. Então, o Edifício da Luz abrigaria a exposição mais histórica, que começaria no período colonial e iria até, por falta dos anos 30, a Estação Pinacoteca abrigaria, então, um outro segmento da coleção que seria da modernidade aos anos 70, e é um terceiro edifício que naquela época era, digamos, era algo mais palpável e começou a ficar cada vez menos provável no decorrer dos anos, que era a Pinacoteca contemporânea, que abrigaria, então, o acervo da década de 80 até a atualidade. E depois o percurso foi definido como um percurso cronológico e um percurso organizado a partir de dois eixos temáticos, que tinham a ver com a criação de um sistema de arte, eu chamo aqui um sistema de arte como se ensina, como se produz a arte, como a arte circula, como se coleciona, como se criam instituições a partir disso, obviamente, porque isso também implicaria a história do próprio museu, a história da própria Pinacoteca criada dentro de uma escola de arte e que se transforma em um museu que reúne um patrimônio, que é um patrimônio público, e também um processo de elaboração de um certo diário nacional que perpassa todo o século XIX, persistindo até o modernismo. Era importante para a gente marcar essa discussão que se inicia no século XIX e que permeia ainda o século XX no contexto da arte brasileira. E era importante também para a gente criar estratégias que pudessem ativar o acervo ou promover a revisita, o retorno do visitante ao museu, porque isso era uma coisa que aparecia muito nas pesquisas. e, portanto, o percurso da exposição se definiu nessa circulação que saía da sala 1 desde o átrio e retornava ao átrio em 11 salas de exposição, intercaladas por algumas exposições temporárias que criavam diálogos com obras de outros contextos, dentro do acervo que promoviam diálogos com o acervo da Pinacoteca. Vou dar uma corrida aqui para chegar no projeto atual. Eu queria, por favor, Sérgio, que você passasse um pouco isso. Trouxe aqui alguns aspectos da exposição, mas que eu não vou comentar para não me alongar. E vou chegar, então, à exposição atual aqui que partiu, de algumas premissas que a gente foi definindo justamente na experiência da realização do projeto Arte no Brasil. Então, quer dizer, na medida em que toda essa questão da existência ou não de um terceiro edifício ainda permanece sem definição, a gente escolheu, então, que toda a exposição deveria se concentrar no edifício da Pinacoteca Luz e que ela devia, então, se contrapor a esse discurso, a essa narrativa mais planológica da exposição anterior, criando uma convivência entre tempos diferentes, uma certa contraposição entre obras históricas e contemporâneas e abranger a maior diversidade possível de técnicas artísticas e que a exposição deveria se estruturar a partir de núcleos temáticos que fossem mais ou menos autônomos e não sugerisse apenas um percurso para o visitante, mas que pudesse, que esses núcleos pudessem ser autônomos o suficiente para que o visitante pudesse entrar e sair sem depender de ter visto uma sala antes para entender a tela em que ele estava entrando naquele momento. E que a gente manteria, então, essa questão das mostras temporárias junto ao acervo, porque isso, de fato, era uma estratégia de sucesso, embora isso vá, do ponto de vista da formalização, vá ser um pouco diferente. diferente. E um dos desafios que nós nos colocamos, então, na realização desse projeto foi como criar, como olhar diferente para obras que a gente conhece tão bem. Então, como dirigir para uma obra, como a saudade, outras perguntas que não sejam, não digam respeito ao ciclo regionalista do Almeida Júnior, a toda a lenda em torno da imagem da mulher, que olha a fotografia, que tem esse sentido um tanto premonitório em relação à morte do artista, enfim, todas essas lendas em volta dessa imagem, como é que a gente poderia ultrapassar isso e perguntar outra coisa para essa obra? Por exemplo, se a gente a visse ao lado da obra da Brígida Baltar, que fala sobre esse espaço doméstico, o que é essa mulher confinada nesse espaço doméstico, o que é esse espaço que quase se, que de alguma forma é uma extensão do próprio corpo dessa personagem que está ali representada? Ou se a gente olha, por exemplo, para São Paulo da Tarsila e tenta pensar nela, enfim, nesse discurso de progresso que está imbuído na pintura com a construção do arranha-céu, do outdoor, o bonde, o viaduto, e a gente tenta pensar isso em termos desse progresso que perdeu completamente o controle dessa cidade, essa cidade interminável que aparece na obra do Rubens Mano, por exemplo. Ou ainda olhar a obra do Conde de Clahack, essa imagem icônica, a primeira imagem de floresta brasileira a circular pela Europa, enfim, a partir da observação real, e pensar ela em relação à Altamira, do Caio Heisewitz, essa série que ele faz de fotografias da floresta que foi inundada pela hidrelétrica de Belomonte, e pensar o que é esse imaginário da floresta em dois momentos diferentes. Então, esse princípio foi nos orientando a uma... A seguinte, por favor, Sérgio. Foi nos orientando a criar as obras que foram ancorando cada sala da exposição e, ao mesmo tempo, em grandes brainstormings com toda a etapa, equipe do museu, a gente foi chegando a certos núcleos temáticos que eram representativos dentro do conjunto da coleção. Então, temas gerais que a gente poderia explorar e que estariam bem representados na coleção, e a gente elencou esses temas e debateu isso com convidados externos também, e, a partir desses temas, a gente definiu dois conceitos que seriam os conceitos orientadores desses núcleos, que são os conceitos de corpo e território, que nos permitiriam, então, explorar as questões que a gente queria explorar e que diziam respeito, desde a representatividade, enfim, representatividade de gênero, os lugares sociais, papéis sociais, tudo isso que a gente se propôs a discutir. E, a partir, portanto, de corpo e território, a gente foi criando os três grandes núcleos da exposição, que se chamam Territórios da Arte, Corpo e Território, Corpo Individual e Corpo Coletivo. No primeiro núcleo, a gente investiga como os artistas observam o seu próprio corpo, o corpo do outro, como eles elaboram ideias. Aqui, as plantas, como eles se distribuem nas plantas, a primeira sala, desculpa, o primeiro andar do museu abriga, então, o primeiro núcleo, que são os territórios da arte, são seis salas, e ela está dividida nesses temas. Exercício de Me Ver, que é uma sala só de retratos e autorretratos de artistas, e explora depois o artista no ateliê ou os conceitos e as definições de arte, materiais da arte, abstração, etc. E, em seguida, no segundo andar, a gente tem o desenvolvimento, então, dos outros dois núcleos, Corpo e Território, Corpo Individual e Corpo Coletivo, em que se exploram as ideias de como o artista se relaciona com o território ao seu redor, sobre os processos de violência também, de conquista e domínio sobre territórios, como ele imagina territórios, e também, no terceiro núcleo, a gente reúne obras que abordam as ideias de comunidade, que investigam papéis e lugares sociais, que falam de violência, de corpos, mas também de afetos, de desejos, de sociabilidades. Então, essa é a organização geral, temática, do museu. Eu trouxe até alguns spoilers de renderes de estudo, a exposição não é exatamente assim, mas são, enfim, estudos de conversas, diálogos entre obras. e o que eu, enfim, queria dizer finalmente é que, numa contagem geral que a gente chega aqui no último slide, numa contagem comparativa que ainda não é totalmente final, mas, enfim, eu acho importante ressaltar esse esforço de criar, de trazer uma representatividade maior de artistas, tanto de artistas mulheres quanto da sessão de artistas afro-brasileiros do acervo e da incipiente, iniciante, coleção de arte indígena contemporânea que está sendo constituída no museu. Espero não ter corrido muito e ter sido clara nessa exposição, mas só queria dizer, então, enfim, convidá-los, a exposição vai ser inaugurada no dia 31 de outubro, espero a visita de vocês lá com todos os protocolos de segurança que todos nós estamos sujeitos daqui para frente por um tempo ainda. Obrigada. Bom, Valéria, somos nós que agradecemos, peço a você para desligar o microfone, por gentileza, e foi muito interessante ver um processo curatorial que se inicia nesse diálogo com diferentes públicos, eu acho que isso vai realmente suscitar muitas questões. Bom, eu pediria, então, que os nossos convidados da mesa estivessem de prontidão, que vamos dar início ao debate. Eu peço, primeiramente, a Josiane, que é a nossa debatedora do programa de pós-graduação, que coloque, então, a questão inicial do nosso debate. Bom, boa tarde, primeiro eu quero agradecer muito à professora Ana Magalhães, à professora Marta e à professora Heloísa, que está aqui mediando. Quero parabenizar a mesa, foram três falas e palestras necessárias, importantes e densas, e eu vou tentar fazer aqui um recorte com alguns questionamentos. Bom, primeiro o Felipe nos lembrou muito que é difícil definir o que é arte moderna, a dialética entre o antigo e o moderno, e que é sempre uma decisão política que norteia o acervo. Ele nos contou um pouco aqui dos 70 anos do MAM, que foi extremamente importante, tive o prazer de viver, de arte e ecologia, mas o que eu vou perguntar é um recorte, inclusive, muito em cima da minha pesquisa, trabalho com performance, se tanto o MAM como a Pinacoteca que a galera acabou de comentar, são duas instituições que têm esse tipo de acervo. Então, a minha pergunta é, o MAM e a Pinacoteca de São Paulo possuem-se ao acervo performances e que podem ser executadas ou reperformadas segundo a curadoria, o MAM com as obras da Laura Lima e do Cuquinha e a Pinacoteca com obra do Maurício Aneis. todas elas precisam contratar terceiros para executar essas obras, segundo a orientação dos autores que não vão executá-las. A minha primeira questão é como é que é efetuado o tombamento dessas obras que têm esse caráter, já que não se pode tombar o corpo do performance do artista. Segundo, como as instituições equalizam a criação do autor com quem irá executar dentro do espaço expográfico da instituição e, por último, se essas performances podem ser expostas somente aos registros, não à ação do corpo, a ação ao vivo, como fotografia, vídeo ou resíduos que ocorreram essas ações em outros momentos, se pode ser exposto isso dentro dessas instituições. E aí, já fazendo uma ponte com o Fernando, a questão do registro com o que o Fernando Olivo falou e o processo curatorial, eu queria saber se ao expor obras como pinturas ao lado de documentos referentes a esses trabalhos como registro das suas concepções, estudos, catálogos da trajetória, enfim, essa proposta favorece um diálogo ampliado com o público. Entretanto, como que essas peças documentais são tratadas em uma instituição de arte? Elas são documentos do acervo ou são apenas registros? Aqui eu já estou fazendo uma ponte também com a performance que faz registros. e eu queria saber também, já que ele coloca também uma coisa que ele lembrou bastante interessante que o documento como documento citando o Legoff, né? Então, eu queria saber como que o público em geral, e aqui eu não estou falando especificamente nem de pesquisadores e nem estou falando de educadores, como que o público respondeu a esse tipo de proposta? Porque para os pesquisadores e para o público e para os educadores, eu creio que esse é um celeiro extremamente importante e valioso. É isso, obrigada. Obrigada, Josiane. Então, eu passo a palavra primeiro ao Felipe, depois à Valéria e, na sequência, o Fernando. Obrigado pela pergunta. Essa parte de performance na coleção do MAM, ela é tombada a partir de entrevistas que o museu faz com os artistas, que envolvem a curadoria como coordenação, o acervo como setor subordinado a curadoria e o jurídico do museu. São, digamos, três pontos de vista que geram questões para os artistas e esse é um processo que não tem uma padronização, eu diria, porque para os próprios artistas há obras que ainda não estão completamente resolvidas e, portanto, a gente... Bom, o MAM acaba desenvolvendo uma espécie de processo de atualização de questões que muitas vezes surgem no uso dos elementos da performance. Então, por exemplo, tem uma performance da Laura Lima que é do MAM que envolve uma fantasia de palhaço. Essa fantasia tem um desgaste com o uso que não era previsto pela artista. Então, é no processo de expor essa performance que foram surgindo questões, por exemplo, é possível ou não é possível refazer parte dessa indumentária. Então, são questões que vão surgindo, na verdade. Então, eu diria que o processo de performance para a catalogação ele é especialmente desafiador. E eu acho que é uma coisa que está sendo aprendida. Eu diria que é um processo muito rico, mas que ainda não é definitivo. Em relação à possibilidade de exibir documentação dessas performances, do que eu me lembro dessas performances do MAM, não há previsão dos artistas de que seja possível exibir apenas documentação até onde eu me lembro. Acho que essas eram as perguntas. Isso envolve, por exemplo, desculpa, entrevista, se é o artista que vai fazer a performance ou é uma terceira pessoa, tudo isso é parte dessas entrevistas. Obrigada, Felipe. deixa o microfone, Valéria, por favor. Na Pina, quando é que acontece uma coisa semelhante, acho que bem semelhante ao que o Felipe descreveu. A gente se vale de um, de formulários ou de instruções vindas do INCA, do International Network for the Conservation of Contemporary Art, que nos dá nortes de como criar, de como fazer e dirigir essas entrevistas feitas com artistas. Essas entrevistas não são feitas só com artistas, só com performances, do acervo, mas também com outros artistas pensando justamente na preservação e na sobrevivência dessa obra para daqui a muitos anos, especialmente se os materiais são efêmeros. Mas, no caso da performance do Maurício Iones, por exemplo, é uma performance um pouco mais simples, na medida em que ela não envolve a contratação de atores, ela é, ela é, enfim, levada a cabo por funcionários do museu. Então, é uma questão apenas de treinar os funcionários que se voluntarizam para fazer a performance ou para apresentar a performance. Então, ela não envolve contratação de terceiros. Mas, enfim, a Pinacoteca está trabalhando na ampliação desse acervo de performance e, obviamente, essas questões vão aparecer futuramente. E, algumas das performances que nós já estamos trabalhando para adquirir, que são performances históricas, assim, sei lá, realizadas aí nos anos 80, então, nós já estamos trabalhando para que a performance venha para o acervo junto com registros de época feitas, registros feitos na época. Então, vídeo, fotografias, enfim, para que essa documentação também venha para fazer parte do acervo e constitua todo esse conjunto de instruções de como essa performance pode sobreviver nos anos que vêm pela frente. Acho que é isso. Então, já respondi, a questão dos registros e a questão de como se dá a catalogação se dá, então, por meio dessas entrevistas dirigidas aí pelos questionários do Inca. Obrigada, Valéria. Fernando, por favor. Valéria, se puder fechar o microfone. O microfone está fechado. Pronto. Obrigada. O museu tem entendido também, claro, que o centro de pesquisa e a maneira como ele foi organizado e a maneira como ele foi conduzido ao longo desses 70 anos também é parte da formação do discurso do museu e tem a ver com essas questões da formação também de um discurso de poder dentro do campo da arte e a partir do museu para a sociedade. Desse modo, o arquivo também tem sido revisto, a gente já vinha com esse processo, a Adriana entrou, a Adriana que era Adriana Villela, que era profissional da Benal de São Paulo por muitos anos, há dois anos está trabalhando aqui no MASCO, então ela tem conduzido também essa revisão. A ideia, claro, não é promover nenhum tipo de mudança hierárquica ou rever hierarquias dentro desse arquivo, mas disponibilizar, jogar luz sobre parte dessa documentação desses materiais que vivia totalmente escondida, não era possível nem você pesquisar, porque esse material ou não existia de artistas que expuseram, tiveram uma história com o MASP, mas não havia material para ser pesquisado, como é o caso da Maria Auxiliadora, o caso mais eloquente da Maria Auxiliadora, ou materiais que estavam aqui, mas que não eram catalogados, não havia interesse em tratar esse material, então era como se não existisse. Dentro desse processo, no ano passado, todo o material que estava, havia uma divisão entre acervo e centro de documentação, tudo que era material referente à aquisição das obras, como esses que foram expostos nas exposições de 2015, eles ficavam separados, o que dificultava ainda mais essa pesquisa, sempre tinha sido assim. O ano passado, esse material foi incorporado, ele desceu para o centro de documentação, agora ele está sendo de fato incorporado ao que era chamado de arquivo histórico, e como parte dos processos das exposições, o museu aproveita esse momento que chama muita atenção para esses artistas para tentar criar, receber materiais de pesquisa. Então, foram criados o Fundo Maria Auxiliadora, com esse material que a família dela doou para o museu, três anos atrás, e também foi criado um fundo Rubem Valentim com um material grande que o Instituto Rubem Valentim também doou para o museu. Ainda não foi totalmente catalogado, mas já foi tratado, já foi higienizado e já está à disposição dos pesquisadores. No futuro, o projeto Márcio Pesquisa, que incentiva pesquisas no acervo do museu, vai abrir o Márcio Pesquisa especial para pesquisa nesse material do Rubem Valentim. Muito obrigada, Fernando. Se eu puder desligar o microfone. Agora, então, eu vou passar para as questões que estão sendo colocadas no YouTube para os nossos convidados. Bom, o Antônio João Galvão de Sousa faz uma pergunta para o Felipe e coloca o seguinte, ao considerar esse campo de relações entre artistas e a curadoria, como o MAM lida com eventuais divergências conceituais com artistas plásticos no que diz respeito às escolhas nem sempre fáceis por trás dos processos curatoriais do museu. Eu vou juntar algumas, né, para a gente agilizar um pouco a sessão. A Ana Magalhães, a professora Ana Magalhães, ela coloca que a contextualização que a Valéria fez dessa relação, né, do início da Pinacoteca, é excelente para que a gente, dados paralelos, né, com o momento de criação do MAM e do MASP, né, o que acaba relacionando aí todas as três falas. comenta também que as premissas que a Valéria apresentou são muito próximas daquelas que partimos no MAC, por exemplo, na exposição e que jamais foi realizada dos 75 anos da USP. O John Kevin coloca que é muito bom a Valéria ter trazido na sua apresentação a ligação inicial e umbilical da Pinacoteca com o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. E a professora Ana Magalhães então coloca os três convidados falaram sobre entradas em seus acervos por outra via que não aquela adotada até recentemente nos museus de arte e temas contemporâneos de releitura de acervos. Vocês poderiam, por favor, comentar? Então seria uma pergunta para os três convidados, né, comentar justamente essas entradas no acervos por outras vias diferentes do que vinha se fazendo até recentemente. A Bianca Tinoco para a Valéria pergunta, há apenas uma performance no acervo? A do Cristiano Lenhar já foi integrada à coleção? Elas estarão na exposição? e para fechar esse lote de perguntas, o Camilo Vasconcelos pergunta, como a Pinacoteca está atuando para a formação de um acervo indígena contemporâneo? Então eu passo primeiro a palavra à Valéria e na sequência então podemos vir com o Felipe e o Fernando. Com relação, eu vou começar pela pergunta da Bianca que é mais simples, o Cristiano Lenhar ainda não está totalmente incorporada ao acervo, ainda falta para a gente realizar a entrevista com ele, enfim, determinar exatamente como a performance vai ser justamente catalogada e quais as instruções para permanecer. Então, por enquanto, até esse momento, a do Maurício é a única que está completamente integrada ao acervo do museu. Quanto à formação do acervo indígena, nós começamos fazendo algumas aquisições aí dentro do programa de patronos do museu, então o programa de patronos funciona como uma reunião anual que acontece justamente com esse grupo de apoiadores do museu e a curadoria e a curadoria apresenta uma lista de desejos e o grupo de patronos então, por votos, elege quais as obras vão ser adquiridas de acordo com o fundo que se arrecadou naquele ano. E o ano passado, justamente, nós apresentamos um conjunto de obras de artistas contemporâneos indígenas e desse conjunto foram escolhidos dois artistas, o Denilson Banila e o Jaider Esbel, que foram os dois primeiros artistas indígenas, portanto, a ingressar na coleção. De qualquer forma, nós, quando inaugurarmos a exposição do acervo no dia 31 de outubro, acontecerá, paralelamente, a inauguração de uma exposição de arte contemporânea indígena, organizada por uma curadora da Universidade Federal do Mato Grosso, que é a Anaene Terena, e a partir também desse conjunto de obras e desse contato e do desenvolvimento, do envolvimento da curadoria também com a Anaene e com esses artistas, a gente vai preparar uma outra lista de artistas a ser apresentada novamente agora para o grupo de patronos, então, a gente pretende adquirir aí mais um conjunto de obras desse segmento. Portanto, é um trabalho que a curadoria vem fazendo principalmente junto aos apoiadores do museu nesse sentido. Com relação, desculpe a pergunta da Ana, Elô, era... Os três com relação falaram sobre entradas em seus acervos por outra via que não aquela adotada até recentemente nos museus de arte. E temas contemporâneos também de releitura dos acervos. Vocês poderiam comentar? É, eu diria que nesse momento, nesse momento mais do que nunca, é premente que a gente, que as instituições se engajem nos debates que permeiam a sociedade e que as instituições assumam esse papel de serem lugares em que, de serem lugares abertos ao debate, ao diálogo, à conversa, aos consensos e dissensos, enfim, eu acho que é muito importante que as instituições se afirmem como esse lugar em que as pessoas se encontrem e conversem e usem esse patrimônio, principalmente a Pinacoteca sendo um museu público, que se valham desse patrimônio público para conseguir debater sobre as suas próprias questões. Acho que é um momento em que os lugares de debate se estreitam tanto e as discussões se polarizam tanto que eu acho que a Pinacoteca, enfim, tem a intenção de se abrir como esse lugar que promove debates, que comenta a sociedade e que permite as pessoas se identificarem com o patrimônio que é um patrimônio delas e, a partir disso, então, consigam construir os seus próprios questionamentos e as suas próprias ideias. Então, eu acho que foi isso que moveu a gente nesse processo todo de reformulação que tem justamente por objetivo fazer, de fato, que o acervo, mesmo o acervo histórico, reverbere questões que são questões do presente. Acho que esse foi o principal, enfim, motor de todo esse projeto que a gente está levando a cabo agora. Obrigada, Valéria. Então, eu passo agora a palavra ao Felipe. Se você puder fechar o microfone, Valéria, porque a gente está tendo esse problema de eco. Obrigada. Eu vou dar uma resposta que conecta, na verdade, as duas perguntas. A primeira pergunta do Antônio de Souza tem a... eu li lá no chat, partiu um pouco, eu acho, estando em relação à exposição do figurativismo ao obstracionismo, um artista dessa magnitude, e como que o museu lida com esse tipo de crítica dos artistas. eu diria que no período em que eu trabalhei com o MAM diretamente, a questão da crítica dos artistas à instituição, ela pode ser enxergada como uma oportunidade para a instituição se repensar. Nesse sentido, acho que poderia pegar vários exemplos, mas um exemplo, digamos, cíclico em que isso acontece são os panoramas da arte brasileira. Nos panoramas, o MAM convida diferentes pessoas para fazerem a curadoria a cada edição, e os panoramas, eles botam em chefe para os panoramas, houve uma obra do Jorge Menam Barreto, querida, obra de um outro artista, dando instruções para o público fazer atividades no parto. E o jurídico do MAM questionou a instrução que o Jorge dava nessa obra. E o Jorge, ele, por sua vez, ele começou a questionar o museu, em que medida o museu, do ponto de vista inclusive do seu departamento jurídico, poderia, de alguma maneira, tolher o processo criativo de um artista que tinha sido convidado a criar pelo próprio museu. E isso começou a envolver a relação do Jorge com o educativo do museu, porque a obra dele, o Café Educativo, era um encontro mediado por educadores, onde se servia café e se falava sobre exposição, e isso se tornou um tema para o próprio educativo na obra do Jorge, dentro do panorama, e isso me pareceu uma oportunidade de aquisição de uma obra que faria o próprio museu se repensar. E a gente chegou nesse momento de adquirir o Café Educativo para o Man. E a partir daí, e é uma obra que tem a ver com essas performances que eu descrevi anteriormente, o Man tem feito conversas com o Jorge ciclicamente para elaborar o que é essa obra do Café Educativo, porque nem para o Jorge isso estava claro, isso gerou, por exemplo, a participação dele depois na Bienal de São Paulo, com o restaurante, tudo se desdobrou do Café Educativo, e essa obra leva o museu a entender uma crítica do artista como uma possibilidade de se repensar. Então, eu diria que há essa oportunidade da instituição ouvir a crítica dos artistas como um modo de se reciclar, da instituição se reciclar. E, em relação à pergunta da professora Ana Magalhães, de como se dão essas entradas por outras vias, eu diria que isso é justamente um problema para o museu, seja que o museu tenha se adiantado e participado do processo criativo de alguma maneira, ou essa obra chega ao museu por outras vias, e se torna uma oportunidade para o museu incorporar essa obra e, no fundo, participar do processo de definição do que é a própria obra. Então, eu diria que isso é uma potência do museu e isso pode levar a releituras do acervo. Então, por exemplo, quando foram feitos os encontros de arte e gastronomia no MAM, o Jorge acabou participando dos encontros de arte e gastronomia porque o café educativo já era parte do acervo do MAM e isso dava um sentido para a gente entender a potência do acervo do MAM no diálogo com a arte e ecologia e, ao mesmo tempo, criando situações para o público que não são, à primeira vista, museológicas, como você entrar no museu, comer e beber como parte da exposição. Então, eu diria que se trata de ter abertura para perceber essas oportunidades de a instituição se repensar. Obrigado. Obrigada, Filipe. Eu passo, então, agora a palavra para o Fernando complementando a pergunta da professora Ana Magalhães que ela coloca o seguinte, o que o Fernando está colocando é bem importante essa fusão entre arquivo, documentação, catalogação e política de acervo. Então, complementando a primeira pergunta que foi feita para os três. Está certo, bem lembrado. Obrigado, Ana. Bom, eu queria lembrar, então, que o museu tem usado as exposições, não apenas as exposições para rever a sua política de acervo, mas também os seminários. Cada exposição é precedida por um, dois, às vezes, três seminários que são realizados dois a três anos antes da exposição como parte dos ciclos curatoriais anuais. Esses ciclos curatoriais, eles estão ligados também a essa tentativa de debater as questões identitárias e as questões sociais, políticas relativas à raça, classe, classe social, gênero, como, por exemplo, histórias afroatlânticas, histórias da sexualidade, histórias das mulheres. A gente teve também, antes disso, histórias das crianças, nessa chave de trazer grupos, movimentos, processos que foram, de algum modo, deixados de lado, eclipsados pela história canônica dentro do museu. Os projetos também de más pesquisa têm se voltado para essas discussões e é importante lembrar também que, nesses processos, a gente acaba entrando em contato ou estreitando laços com profissionais que não eram próximos do museu. Como a gente sabe, essas diferenças de classe, essa clivagem social, ela também está presente dentro das instituições. O fato de a gente ter poucos curadores e artistas, mulheres e mulheres negros e indígenas, claro, está ligado também a essa divisão dentro das instituições. Esse processo no Brasil está apenas começando. a gente mal começou a enfrentar esse problema de fato. Então, por exemplo, como parte da Exposição Maria Auxiliadora, nós estreitamos laços com diversas artistas, curadoras, historiadoras e pesquisadoras afrodescendentes, sendo que, por exemplo, o Rana de Cássia e a Amanda Carneiro passaram a integrar a equipe do museu. Claro que isso ainda... Outras instituições também estão fazendo isso, como a Pinacoteca e muitas outras. Agora, claro que ainda é um processo que está muito no começo. Isso ainda tem que ser muito aprofundado. lembrei o que eu ia falar, desculpa, antes de ter obras da Maria Auxiliadora no acervo do MASP e estarem expostas lá em cima, não havia nenhuma mulher negra na exposição da Pinacoteca, dos cavaletes de vidro no acervo do museu. Então, vocês imaginem, até antes de 2018, não havia nenhuma artista mulher negra exposta nos cavaletes. Então, com as doações que foram feitas no contexto da exposição Maria Auxiliadora, foram três doações, se eu não me engano, mais o quadro que o Bard já havia doado ao museu, nós temos quatro Maria Auxiliadoras que estão expostas agora lá em cima na Pinacoteca do segundo andar. No contexto da exposição também Histórias das Mulheres até 1900, nós descobrimos que havia apenas duas mulheres artistas até 1900 no acervo do MASP, nenhuma delas brasileira, claro, uma artista portuguesa e uma artista britânica. Então, enfim, como nós e outras instituições do Brasil estamos descobrindo, ainda, esses acervos ainda têm que receber muitos artistas que ficaram de fora dessas grandes narrativas? Obrigada, Fernando. Bom, dado o adiantado da hora, eu acho que temos que encerrar. Eu acredito que as apresentações trouxeram contribuições muito importantes no sentido de mostrar diferentes estratégias que os curadores hoje estão atuando, estão adotando na cidade de São Paulo, num momento em que cada vez mais os museus têm sido questionados sobre a necessidade de renovação da sua relação com os diferentes públicos, e que tem, de certa forma, nos levado a rever a importância do museu como fórum, em contraposição ao Museu Templo, uma questão tão premente lá na década de 70 e que hoje me parece mais atual do que nunca. então eu agradeço muito o aceite do convite mais uma vez, foi uma uma sessão realmente muito rica, e vamos dar então 15 minutos de intervalo, eu espero o público retornar aqui às 16h35. Muito obrigada a vocês, viu? Obrigado. 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 Bom, boa tarde a todos e todas. Podemos, então, dar início à nossa segunda sessão dessa tarde. Eu gostaria de, primeiramente, apresentar os nossos convidados. Peço, por favor, se puderem abrirem as câmeras. Então, eu queria, a nossa sessão estava prevista para acontecer entre 16h30 e 17h30, mas nós tivemos um pequeno atraso e esse tempo vai ser descontado no final. Eu queria, então, apresentar os nossos convidados. Daniel Rinconcaires, do Museu Lazar Segal, que traz como contribuição Lazar Segal, Modernismos e Além, Pesquisa e Curadoria em um Museu Monográfico. O Daniel é historiador do Instituto Brasileiro de Museus e atua no Museu Lazar Segal, como pesquisador e curador. Possui graduação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialização em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Márcio Farias é educador independente e traz como contribuição museus, público e a questão social. social. Ele é mestre e doutorando em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor convidado do CELAC, Centro de Estudos Latino-americanos sobre Cultura e Comunicação, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Foi coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Institucional do Museu Afro-Brasil e coordenou a equipe educativa da exposição Preta Atitude, Insurgências, Emergências e Afirmações na Arte nos SESC São Carlos, Vila Mariana e Santos. Além disso, organizou o livro Violência e Sociedade e Racismo como Estruturante da Sociedade e da Subjetividade do Povo Brasileiro, lançado pela editora Escuta em 2018. E o Henrique Siqueira, do Museu da Cidade de São Paulo, traz como contribuição estúdio visone, contexto e extroversão. O Henrique é sociólogo e mestre em fotografia pelo Departamento de Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ingressou no Museu da Cidade de São Paulo em 2008, onde elaborou um projeto de implantação da Casa da Imagem, envolvendo a compatibilização do restauro do edifício, as necessidades expositivas, a conservação preventiva do acervo fotográfico e a criação do seu programa curatorial. Atualmente coordena o Núcleo de Curadoria do Museu da Cidade. Como debatedora dessa sessão, teremos a pesquisadora Isabel Cristina Rodrigues, formada em História e Arquitetura pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é mestranda do curso de pós-graduação em interunidades em museologia, do qual o MAC faz parte, onde desenvolve pesquisas sobre relações entre museu, cidade, cultura e turismo. E como relator, teremos novamente o pesquisador Antônio Rodrigues, que é mestre e doutorando pelo programa de pós-graduação em interunidades em estética e história da arte, que é sediado no MAC, onde ele vem desenvolvendo as suas pesquisas sobre práticas artísticas no ambiente urbano contemporâneo. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, ao Daniel Rincon, né, como está na nossa programação. Agradeço muitíssimo o aceite de vocês para estarem conosco nessa tarde e tenho certeza que teremos um ótimo debate aí pela frente. Obrigada. Boa tarde, Heloísio. Está me ouvindo direitinho? Eu que gostaria de agradecer a você pela mediação e pelo convite às professoras Ana Gonçalves Magalhães e Marta Vieira Bogeia. E eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz em tomar parte nesse seminário, especialmente num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, né, em todos os sentidos. É bom saber que, apesar de todas as dificuldades, os museus estão vivos e continuam lutando para produzir conhecimento e para se constituir em fóruns para essas trocas tão ricas. O convite que foi feito, ele nos instigava a falar sobre alguma pesquisa com abordagem curatorial, abordagem entendida como um processo de seleção, edição e legibilidade de alguma produção artística e que envolva ainda alguma forma de extroversão. Então, eu optei por falar de uma publicação que recentemente fizemos no Museu Lazar Segal, um livrinho intitulado 70 Documentos do Acervo. Eu decidi falar dessa publicação porque ela me permite tratar de algumas questões e desafios típicos dos museus monográficos, dos museus de pequeno porte dedicados a temas muito específicos, como é o caso do Museu Lazar Segal. Esse tema, ele permeia a minha experiência como profissional dos museus. Como historiador, ficou claro para mim, desde o início da minha atuação, a existência de alguns dilemas que são compartilhados entre a minha área de formação e os museus, especialmente os museus monográficos. A história, quando ela ganhou o Estatuto de Ciência, ela passou a desconfiar do indivíduo. A nova história, como ficou conhecida, ela denunciava um cacoete presente nos trabalhos dos antigos cronistas, que se concentravam na narração dos feitos dos grandes indivíduos do passado, dos líderes políticos, militares e religiosos. Como se as decisões, ações e palavras dessas pessoas fossem a única força a mover os destinos da humanidade. Tomando emprestadas as metodologias de outras ciências, especialmente da sociologia, os historiadores passaram a concentrar suas observações nos movimentos realizados pelos grandes coletivos, fossem eles classes sociais ou grupos reunidos em torno de nacionalidades. Os historiadores encontravam nesses coletivos os vetores das forças históricas. Os profissionais de museus, por sua vez, eles se encontraram numa situação parecida, eles se encontram muitas vezes. Uma vez que nas instituições em que eles desenvolvem seus trabalhos, aparece esse mesmo impulso de celebrar e comunicar a memória dos grandes do passado. Figuras entendidas e apresentadas como forças históricas quase independentes, capazes de promover grandes movimentos de transformação de seus campos de atuação. Um artista, por exemplo, a quem se atribui a responsabilidade por toda a transformação de um panorama cultural, pelo encerramento de um determinado momento artístico e pela fundação isolada e heróica de um novo tempo estético. Ao contrário dos historiadores, no entanto, os profissionais de museus não podem simplesmente virar as costas para essas figuras celebradas, uma vez que o desenho de suas instituições resiste a transformações radicais. Cumpre encontrar maneiras de ultrapassar o indivíduo sem, no entanto, perdê-lo de vista. No caso da contribuição que eu vou apresentar em seguida, nós nos servimos de procedimentos desenvolvidos por historiadores. Fomos buscar na microhistória uma maneira de considerar o indivíduo como guia para a compreensão de fenômenos de ampla envergadura, capaz de revelar as estruturas dos grandes arcos de acontecimentos e forças que cercavam a existência desse indivíduo e que incidiam sobre as suas ações e pensamentos, forças com as quais ele negociava ao longo da sua trajetória. Então, como eu disse, é um livrinho, é uma coletânea de 70 documentos que foram selecionados entre os cerca de 10 mil itens que compõem o Arquivo Lazar Segal. Esses documentos foram selecionados e colocados na coletânea, acompanhados de excertos e comentários. E essa coletânea complementa uma trilogia de recortes do acervo do Museu Lazar Segal, sendo as outras duas os 50 obras do acervo, que foi editado em 2010, e os 60 fotografias do acervo, que foi editado em 2012. Antes de falar do processo de seleção dos 70 documentos, eu quero me referir aos dois ensaios que compõem essa publicação e que contribuem para largar o escopo do livro. Há um ensaio da historiadora Vera Dorta, um ensaio intitulado Memória e História, que é um registro da história institucional do Arquivo Lazar Segal em suas três décadas de existência. A Vera descreve, com o privilégio da perspectiva em primeira pessoa, a trajetória daqueles papéis, desde o momento em que se encontravam, nas suas palavras, numa provocadora mudez, literalmente trancados a sete chaves em armários de aço, até o momento em que se constituem no arquivo abertos aos olhares públicos. Esse trabalho de transformação de papéis trancados em um arquivo foi feito pela Vera, praticamente sozinha, ao longo das décadas em que ela trabalhou no Museu Lazar Segal. Nesse texto, além de falar da história institucional do arquivo, ela também faz reflexões sobre o processo de constituição, em geral, de documentos que formam um arquivo, um processo que é revelador da personalidade daquele que o reúne. Essa coleção é marcada pelo desejo de formatar uma determinada memória, o que leva a omissões e ênfases muito significativas. O Segal, nas palavras de Vera Dorta, construiu um mundo próprio, protegido para a personalidade Segal, onde era possível lembrar certos acontecimentos de forma criativa. Ou ainda, nas palavras dela, o Segal constituiu construções ficcionais, muitas delas com o objetivo de realçar o papel heróico e prematuramente moderno do seu criador. A Vera encerra o ensaio questionando, por outro lado, o próprio estatuto da história. Ela convoca as palavras do povo a lerri para ressaltar que fatos puros não contam nada. Eles ganham significado apenas quando investidos de importância por uma convenção social. E essa investidura começa pelo próprio ato de seleção desse determinado fato. O ato de ser individualizado, resgatado da infinidade de possibilidades e então concatenado em sequências causais, integrado, enfim, como um dos fragmentos que compõem o intricado mosaico que chamamos história. Essas considerações da Vera, elas nos autorizam a questionar a palavra do protagonista principal. Essas são palavras dela. no mais que necessário descolamento entre as intenções fundacionais de um museu e a narrativa que ele atualmente sustenta e promove. Essa questão pode parecer simples ou mesmo desimportante ou ultrapassada, mas em muitos museus é um dilema ancorado em afetos rasgados e provoca intensas tempestades quando você apresenta propostas de revisão. Outro ensaio que compõe a nossa publicação é da professora Ana Magalhães. O título dele é Curadoria e Arquivos em Museus de Arte. E nesse ensaio a professora Ana Magalhães mapeia a formação de arquivos no ambiente dos museus de arte e aponta uma mudança de estatuto a qual esses arquivos vêm sendo submetidos. Se de início esses arquivos são meros subprodutos das atividades do museu, mudanças conceituais permitem que esses arquivos ganhem um novo significado aproximando-se daquele reservado às obras de arte, o que os torna aptos a se tornar em meio ou suporte para trabalhos artísticos. Concentrando-se no caso do MAC como exemplar desse processo, a professora Ana Magalhães aponta o momento em que uma alteração regimental faz com que sejam equalizados os valores de suas coleções, elevando seu arquivo documental e sua biblioteca ao mesmo valor atribuído à coleção de obras de arte. A contribuição da professora Ana Magalhães permite perceber a existência de fronteiras incertas entre arte e documento, que ao mesmo tempo legitima a pesquisa artística como forma de construção do conhecimento e confere valor artístico aos gestos colecionísticos e arquivísticos. Enfim, eu vou, para finalizar, falar sobre o processo de seleção dos 70 documentos que compõem essa edição. Ao longo dos anos em que eu venho trabalhando com os documentos do arquivo Lazar Segal, eu percebi que existem algumas grandes forças que atravessam a existência do artista, do artista Lazar Segal, e das pessoas que formaram a sua rede de relacionamentos. Então, eu procurei organizar essa seleção em torno desses eixos que menciono agora brevemente. Então, num segmento intitulado diásporas, derivas e deslocamentos, nós apresentamos documentos que nos contam sobre os grandes deslocamentos imigratórios que se observaram nas décadas que cercaram a virada do século XX, experimentados tanto por Segal, quanto por aqueles que formaram a rede de correspondentes cujas cartas hoje estão abrigadas no arquivo Lazar Segal. Pessoas que se deslocavam voluntariamente em busca das melhores condições em outros continentes, ou que eram empurradas, às vezes de maneira violenta, ou às vezes de maneira quase imperceptível, para fora de suas terras natais, por conta de erupções políticas ou econômicas. Esse contexto de imigrações marca também, como é bem sabido, a obra de Lazar Segal. Num segmento intitulado inquietações estéticas, nós procuramos destacar os movimentos que atravessaram o território cultural, especialmente no campo da arte. Segal viveu no meio de um cenário de rupturas com as tradições artísticas e de ousados empreendimentos de renovação. E ele era partidário das correntes mais avançadas, o que o colocaria numa posição arriscada, sendo alvo de muita incompreensão e mesmo de perseguições e censuras. Segal reagiu, manifestando-se não somente através de suas obras, mas também em muitos textos em que apresentava os fundamentos de suas convicções estéticas. Segal também tomou parte de um momento particularmente fértil de transformações culturais na Alemanha durante o período da República de Weimar, período em que ele esteve atuante na Alemanha. E essas transformações se dão a ver nos documentos produzidos nesse período, que foram reunidos numa sessão intitulada revolução modernista na Alemanha. O mesmo acontece no segmento modernismo dos brasileiros. Em Raízes Judaicas, a centralidade da cultura e da sociedade judaica na vida e na obra de Lazar Segal. Reunimos documentos que mostram o papel das raízes judaicas na vida do Segal. E, finalmente, num segmento intitulado empreendimentos imobiliários, nós procuramos apresentar uma faceta um tanto desconhecida do nosso acervo. Os documentos referentes às atividades de gestão do patrimônio territorial da família em São Paulo. Atividades que foram responsáveis por parte expressiva da expansão dos limites da cidade e mesmo do estabelecimento de novos padrões urbanísticos e arquitetônicos. Nós reconhecemos que esses recortes selecionados entre os itens do nosso acervo são apenas indicativos e que muito certamente repousam na coleção diversas outras possibilidades que os nossos olhos não conseguem enxergar. Para retornar as palavras de Ana Magalhães, o arquivo Lazar Segal agora e sempre vive na expectativa de ser ativado pela pesquisa e sua posterior divulgação. E nós esperamos contribuir para isso com essa publicação, atraindo novos olhares sobre os nossos acervos. Obrigado. Obrigada, Daniel. Eu passo, então, agora a palavra ao Márcio para as suas considerações. Olá, gente. Boa tarde. Prazer, Daniel. Prazer, Henrique. Obrigado, professora Heloísa, pelo convite. É sempre uma honra participar de eventos como este e também endosso a fala do Daniel em momentos como o nosso, né? Um momento de ataque às instituições públicas, uma espécie de deserto neoliberal, de aviltamento desses patrimônios, mais do que importante, reuniões como essa. Então, parabenizar a instituição MAC por este evento. E acho que crises são momentos de verdade, frase clássica, professora Emília Viotti da Costa, que a gente está vivendo uma crise nacional e internacional sem precedentes. Nesse sentido, os museus, as instituições culturais também estão sendo interpeladas das mais variadas formas. um realanjo ou de velhos dilemas que voltam a ganhar força no contemporâneo ou de novos temas, novos sujeitos que se apresentam enquanto interlocutores das instituições culturais, das instituições artísticas. Eu quero conversar com vocês muito a partir de duas experiências que eu tive em instituições culturais. eu vou dar ênfase no primeiro momento ao meu trabalho no Museu Afro-Brasil. Se tiver tempo, eu... coordenada, foi curada pelo curador Claudinei Roberto. eu vou lançar aqui a apresentação. Então, no caso... No caso do mundo contemporâneo, um dos temas que podem ser pensados a partir dessa interface entre museus públicos, essa questão social, é, sem dúvida nenhuma, a questão racial. Há uma nova... Uma nova ordem racial no mundo, que, de um lado, a emergência de um público que passa a ter acessos a consumos e circulações que, historicamente, um grande contingente, uma grande massa da população negra tanto no continente africano quanto na própria diáspora africana, passa, nas últimas décadas, a ter acesso, e esse acesso ele vem carregado de uma série de nuances. Então, há uma interpelação desse novo sujeito, não só político, mas um novo sujeito da circulação e de um consumo cultural que começa a exigir algum nível de representatividade, seja na presença negra nas instituições, seja mesmo como isso se apresenta nos conteúdos disponíveis para o público. Por outro lado, há uma força política nesse sentido, o movimento de mulheres negras no Brasil, em várias regiões do mundo, é carro-chefe dessa discussão, essa fotografia que eu escolhi é a Marcha das Mulheres Negras, que, há poucos anos atrás, reuniu em torno de 50 mil pessoas no meio de semana em Brasília para reivindicar uma série de pautas, dentre elas, uma questão estrutural, que é o bem viver, uma nova ótica de se pensar organização societária. E o debate contemporâneo também persiste, que é o debate de uma violência estrutural, a figura do George Floyd é uma figura emblemática, porque explicitou mundialmente esses dilemas contemporâneos. E esses dilemas, eles se refletem não só no Brasil, como no mundo. Eu tive a oportunidade de, o ano passado, ir a Paris na exposição Modelo Noir, e a exposição Modelo Noir pressupôs uma reconstituição da história da arte francesa, pensando nos grandes clássicos, os grandes artistas franceses e como eles representaram pessoas negras ou como que isso, como é que se deu essa relação de representação negra na história da arte francesa e, em alguma medida, europeia. Mas também nós tivemos a icônica, a icônica exposição Histórias Afro-Atlânticas aqui no Brasil, no MASP, que é uma exposição bastante emblemática e que ela, para mim, também suscita um pouco desses pontos, desses novos sujeitos de interpelação, até porque o nome Histórias Afro-Atlânticas foi um nome que surgiu depois dos seminários. O MASP sempre organiza grandes seminários em torno dessas exposições centrais que ele veio organizando, MASP organizou uma série de seminários precedentes a histórias afro-atlânticas. Até então, a exposição se chamava Histórias da Escravidão e os seminários, diante das discussões que foram apresentadas, realocou, dentre outras questões, o nome da exposição, que vai mostrando que, portanto, há uma nova circunstância de um sujeito que acessa, mas acessa do ponto de vista crítico essas instituições, interpelando os pontos centrais desses espaços. Eu queria comentar nesse sentido, como eu mencionei no início da minha fala, duas experiências que eu tive, uma delas na exposição Preta Atitude, uma exposição itinerante que percorreu alguns SESC. Essa imagem aqui, panorâmica, é a do SESC Vila Mariana, foi por onde, aqui na cidade de São Paulo, essa exposição passou, mas ela também passou por algumas outras unidades do SESC no interior, como, por exemplo, São Carlos. E a próxima passagem da exposição Preta Atitude será em Rio Preto, São José do Rio Preto, curadoria do Claudinei Roberto. Eu acompanhei alguns educativos dessa exposição, coordenando a prática educativa. E, se tiver tempo, retomo um pouco da minha atuação nessa exposição, o que ela suscita de pensar a relação entre público, curadoria e educativo, que é um eixo que eu quero conversar com vocês, mas eu vou me ater à minha principal experiência nesse campo, que foi a minha passagem pelo Museu Afro Brasil. Eu venho do chão de fábrica do Museu Afro Brasil, portanto, trabalhei muitos anos no educativo, e no educativo do Museu Afro Brasil, depois eu transitei nas partes de compor coordenação de equipes, até chegar à coordenação do desenvolvimento institucional no Museu Afro Brasil, cargo que eu exerci até o começo deste ano. O conceito do Museu Afro Brasil pretende ser um museu contemporâneo em que o negro de hoje possa se reconhecer, um museu que integra os anseios do negro jovem e pobre ao seu programa museológico, contribuindo para a sua formação educacional e artística, mas também para a formação intelectual, moral de negros e brancos e cidadãos brasileiros em benefício das gerações que virão. esse texto que inaugura, o texto conceitual a certidão de nascimento do Museu Afro Brasil e que em alguma medida dá subsídios para uma ação que eu estive à frente que foi uma ação de realinhamento e de reorganização do acervo do Museu Afro Brasil. Mas, para falar dessa ação, a gente precisa recuperar um pouco da estrutura do Museu Afro Brasil porque o Museu Afro Brasil em si já é uma intervenção contra-hegemônica numa forma de pensar a história da arte e da cultura no Brasil a partir de um olhar da presença negra de uma maneira mais estruturante. Então, se nós observarmos a exposição de longa duração do Museu Afro Brasil, esses pontos já se apresentam. Aqui nós temos uma imagem que é uma... tem de um lado, lá no fundo, a entrada para a sala do Navio Negre e algumas vitrines de arte tradicional africana. Então, a partir desse eixo, recupera-se histórias, tradições e culturas dos mais variados povos que existiam e existem no continente africano para tentar perceber a correlação com a nossa formação. e a sala do Navio Negreiro é uma sala que ela tem uma função conceitual mediadora que é pensar esse Museu Atlântico que se faz de um lado como oriunda do continente africano e que se refaz de novas circunstâncias naquilo que depois se tornará Brasil. nesse sentido a dimensão da religiosidade entendida como expressão cultural mais estética e política é um eixo central no acervo aqui a sala do Navio Negreiro de uma maneira mais detalhada e aí o museu começa uma narrativa de reorganizar a história do país a partir dessa mão afro-brasileira que constitui não só a dimensão do trabalho mas sobretudo vai nos apresentando um contato sensível com a produção artística no Brasil que uma expressão talvez mais icônica do Museu Atlântico Brasil que é uma escultura do próprio Emanuel Araújo curador e atual diretor aos pés do Baobá uma escultura que mobiliza conceitualmente elementos mais centrais para nós pensarmos aquilo que o acervo mobiliza mas acho que a grande contribuição do debate que o Museu Afro-Brasil promoveu foi a discussão da mão afro-brasileira de pensar essa presença sensível da população negra na produção artística nacional tema que contraditoriamente é um tema ainda bastante incipiente nas instituições como um todo então duas figuras são dois artistas que são bastante centrais no acervo do Museu Afro-Brasil a Ieda Maria suas paisagens e o Sérgio Vidal com as suas representações que são quase visionárias pensando um horizonte harmônico para uma população que ao longo da sua história no Brasil viveu na verdade mais momentos de circunstâncias aviltantes do que essa integração plena que ele propõe eu queria a partir disso compartilhar com vocês um desafio que nós tínhamos porque o museu por mais que fosse um museu que é em alguma medida contra-hegemônico nessa temática de pensar portanto uma releitura da história do Brasil e consequentemente contribuir especificamente para a história da arte pensando a discussão da mão afro-brasileira e isso reverbera por exemplo na história da arte pensar os irmãos Timóteo como uma hipótese de inauguradores do modernismo no Brasil na medida em que são os primeiros artistas brasileiros a terem contato com as vanguardas na medida em que reconfiguram os personagens centrais na medida que também questionam a partir da forma a escola a escola de belas artes e o padrão neoclássico há todo um debate contemporâneo se repensar o início por exemplo do modernismo e que em alguma medida o Museu of Brasil inaugurou esse debate a partir do pioneirismo do Emanuel Araújo e da forma como se constituiu o acervo no entanto o contemporâneo também se apresenta enquanto um dilema ao Museu of Brasil a história não para as experiências negras transmitidas e refletidas a partir da estética da cultura também vão se ressignificando no Brasil contemporâneo e em 2018 nós começamos um programa de extensão em rede que visava mapear essas novas expressões culturais e artísticas na cidade de São Paulo observando uma produção de artistas jovens negros na periferia de São Paulo tentando fazer uma articulação entre uma discussão de uma museologia social integrada ao conjunto da sociedade ao conjunto do entorno que se conecta com a instituição e como que essa conexão pode de um lado possibilitar a comunidade um acesso ao bem cultural mas ao mesmo tempo como que essa chegada traz novas agendas para a instituição como um todo inclusive para a sua perspectiva curatorial então começou como um projeto de extensão de atividade com produção cultural e artística nas periferias pressupondo que esses artistas que já produziam a partir de temas existentes no acervo do Museu Afro Brasil eles pudessem a partir de uma série de atividades com o educativo do museu reorganizar processos criativos mas também apresentar um pouco da sua produção para o museu então aqui algumas fotografias desses jovens esses jovens especificamente compõem eles atuam com o maracatu na periferia de São Paulo lá no bloco do Beco o grupo chamado Barca Atitude então esses jovens eles tinham uma produção anterior à atividade com o museu na atividade com o museu eles conheceram o acervo perceberam aquilo que eles já produziam aquilo que eram informações novas e posteriormente fizeram uma atividade de apresentação no Museu Afro Brasil já diante desse 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 intercâmbio entre o museu e essa produção contemporânea mas essa atividade ela exigiu da gente pensar as outras linguagens porque aqui a gente dialogou com a linguagem mais múltipla de pensar a música a dança a cultura como um todo e as linguagens mais tradicionais elas nos continuavam sendo uma grande questão para o Museu Afro Brasil de pensar a linguagem contemporânea e junto com a parceria com algumas algumas voluntárias e algumas pesquisadoras que compunham o acervo do trabalho no Museu Afro Brasil nós fizemos um levantamento do que estava sendo exposto sobre as temáticas que dialogavam com o acervo do Museu Afro Brasil um levantamento que pressupunha algumas algumas questões como quais são como são as exposições cujo tema perpassa diretamente as relações raciais quais e como são as exposições que contemplam indiretamente obras artistas e temáticas estéticas ali a gente afirmava como racializadas quais eram as suas linguagens formatos locais curadoria por onde circulavam então aqui um pouco dos resultados quanti quali então o período que a gente analisou 2018 2019 os espaços que tiveram exposições com a temática da arte negra e arte afro-brasileira o MASP se apresentou como um grande espaço a exposição afro-atlântica desdobrou em algumas outras quem eram os curadores os locais questões de gênero tanto das artistas quanto da curadoria então em linhas gerais portanto também havia no Museu Brasil um interesse de reorganizar o seu acervo diante desse contemporâneo que nos interpela então acho que o meu tempo já se encerra se tiver tempo na próxima apresentação eu falo um pouco da exposição Preta Atitude faltam dois minutos se você quiser aproveitar pois bem então vou aproveitar sim eu vou mostrar aqui o material da exposição Preta Atitude já a exposição Preta Atitude ela já ia direto a um ponto que me parece o diálogo com essa expressão contemporânea eu estou compartilhando com vocês deixa eu só voltar aqui para compartilhar já a exposição Preta Atitude ela ela sim já vinha com um diálogo mais efetivo com essa produção contemporânea nas linguagens das artes visuais eu estou aqui compartilhando com vocês o material que eu produzi para dar apoio aos educadores que atuavam nessa exposição mas eu quero chegar na parte dos artistas porque ela de fato já contemplava a produção de artistas como Aline Mota André Ricardo que são artistas jovens mas também Neida Sanches que é uma artista que já tem uma circulação de algumas décadas mas que não necessariamente ganhou a mesma repercussão nas instituições consagradas ou seja um exime artista mas que a barreira racial se apresentava enquanto não só um dilema mas às vezes como um muro quase intransponível e acho que nesse ponto eu queria finalizar trazendo que acho que esse tema da exposição das relações raciais contemporâneas cujo o público vem cada vez mais questionando as instituições diz respeito de um lado ou a uma necessidade de representação e é importante lembrar que nas lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos na luta contra o racismo nos Estados Unidos um dos grandes recursos utilizados pela população negra nos Estados Unidos foi o boicote a instituições a espaços que não que reproduziam a segregação ou a apartagem o não consumo de produtos a partir de instituições que eram signatárias do racismo em alguma medida essa interpelação contemporânea aqui no Brasil das instituições culturais e artísticas ela tem um caráter bastante parecido a se pensar de um lado a presença negra para além da representação de um artista que produz a partir de um cânone entendido como a cultura africana e afro-brasileira a presença negra nas instituições mas ao mesmo tempo há um questionamento indireto a forma como se dá a representação da população negra no acervo e aí no fundo no fundo no fundo a gente tem uma mesa aqui com o Zarcegal há um questionamento às vanguardas o Masp enfrentou isso em alguma medida na exposição Tarsila Popular sobretudo a icônica representação da negra em que ela precisou ser mediada por outras produções tentando datá-la naquelas as condições da produção modernista dos anos 20 e 30 porque o contemporâneo esse público ele é um público que quer se ver representado de maneiras menos estereotipadas e aviltantes naquilo que socialmente vem se pensando essa representação negra então um pouco dos artistas que estiveram e agora eu encerro porque nesses dois minutos eu acabei passando um pouquinho do meu tempo mas no retorno da conversa a gente volta nesse tema e nos demais obrigado obrigado Márcio eu passo então agora a palavra ao Henrique Siqueira para suas considerações Boa a todos a todas ao Daniel Márcio Eloise eu queria iniciar felicitando as professoras e Marta Bogeia pela diretoria do MaciUSP desejando uma excelente gestão nessa casa que é tão especial a nossa geração a arte e a pesquisa na cidade de São Paulo também agradeço aos professores Costa e Rodrigo pelo gentil convite para integrar este compartilhamento de experiências curatoriais diferente dos museus aqui apresentados até agora para todos os museus de arte o museu da cidade de São Paulo é uma instituição pública vinculada ao departamento dos museus municipais e a Secretaria Municipal de Cultura ele tem uma característica como característica ser o polinucleado ele não tem uma única sede e é formado por 12 edifícios históricos distribuído em 5 regiões da cidade entre as quais os mais conhecidos são o conjunto formado pelo Solar da Marquês de Santos Beco do Pinto e Casa da Imagem em Marcos Ferro da Cidade a Chácara Leine na Rua da Consolação a Casa Modernista na Rua Santa Cruz e a Capela do Morumbi mas também o museu a Casa do Bandeirante que também é conhecida como Casa do Bandeirante a Casa do Sertém a Casa do Tatuapé a Casa do Grito o Sítio Morrinhos onde funciona coligado o Centro de Arqueologia de São Paulo o Sítio da Ressaca no Chapaquara e o Monumento à Independência no Parque do Ipiranga e como eu disse diferente dos museus de arte nós nós estamos posicionados como um museu de cidade ou seja nós tomamos a cidade como principal foco de atenção a noção museológica é a geração de conhecimentos sobre a cidade e entre os seus acervos destaca a história oral o edificado que é composto pelos próprios edifícios históricos o de bens móveis que é constituído por objetos coletados pela Comissão do Quarto Centenário e o fotográfico neste recorte eu vou diretamente sobre a curadoria eu quero falar do Nucle que tem como atribuição a elaboração de pesquisa e publicações que valorizem e entrecruzem os acertos assim como desenvolver exposição exposições para suas 12 unidades em 2019 o núcleo de curadoria se reestruturou expandido suas placas anteriormente concentradas na filosofia e nas artes visuais para também atender os projetos probatoriais histórico-antropológico e arquitetônico a partir deste momento 2019 a tríade descrita pelo professor O Piano Bezerra de Menezes a cidade como forma a cidade como forma de tensões e a cidade como símbolo também passaram a guiar as nossas ações enquadrados nessa nova estrutura as principais estradas estão correlacionadas aos seguintes programas na casa modernista o desenho como pensamento estruturador de projetos na chacara onde funciona o gabinete do desenho o programa de artes visuais passou a ser desenvolvido na Capela do Morumbi e no Beco do Pinto o programa de fotografia na Casa da Imagem e o Solar da Marquesa de Santos ficou envenenado a exposição que relacionam personagens relações com as pessoas além das mostras sobre a própria Domitila que deu nome ao prédio Nestes dois anos mais recente o Núcleo de Curadoria adotou novas metodologias para alcançar os seus objetivos entre os quais gostaria de ressaltar a exposição São Paulo em Exílio teve a prática centralizada em um ciclo de seis meses redondos vindo e inspirando o conteúdo da parte física da amostra essa experiência foi conduzida pela procuradora Alexandra Matias e permitiu um processo aberto e diluído de curadoria ao compartilhar com dois interlocutores as informações sobre os invisibilizados fazendo aqui um adendo nesse processo de reabertura o Museu da Cidade especificamente Solar da Marquesa onde está a exposição reabre agora no sábado 24 de outubro com esta exposição uma outra exposição que neste período está sendo paradigmática para o Núcleo de Curadoria é a amostra Infâncias em São Paulo organizada pelo historiador Ronis Trinovic essa exposição se encontra em fase de pré-produção e foi estrategicamente planejada para ocupar de modo autônomo e simultâneo cinco unidades do museu reforçando a identidade da instituição ao permitir que o público percorra o circuito dentro de sua disponibilidade de visitação também fazendo um adendo essa exposição deve abrir ao público em 19 de dezembro próximo eu gostaria agora de falar sobre o acervo fotográfico fazendo um corte nos acervos que é onde está inserido a curadoria do arquivo Visone que eu vou falar a seguida o acervo fotográfico do Muzade teve a sua origem nas primeiras décadas do século passado é portanto um dos acervos fotográficos mais antigos da cidade quando a prefeitura engatou os seus primeiros passos no colecionismo de fotografia em um simbólico de representar a cidade de São Paulo na exposição comemorativa do centenário da Indepre de Janeiro em 1918 o município convidou Valer Vieira para criar o panorama da cidade de São Paulo com a contrapartida de que fosse permanente exposto na Câmara Municipal após o circuito de exibição da obra de um modo mais significativo por volta dessa mesma época para ilustrar relatório de gestão o prefeito Washington Rodrigues encomendou ao fotógrafo Aurélio Becquim uma série de fotografias históricas que comparassem a cidade cosmopolita do seu tempo da sua gestão com a paisagem colonial esta coleção com cerca de mil fotografias foi adquirida em 1936 pelo prefeito Fábio Prado tendo como tendo Mário de Andrade à frente do Departamento de Cultura dando assim informal ao acervo este acervo sofre pelo menos duas grandes ondas de ampliação a primeira delas entre a década de 1904 e 1970 quando esteve sob guarda do Arquivo Histórico Municipal momento em que foram juntadas uma grande documentação de obras da cidade e a segunda onda entre 1980 e 2000 sob tutela da Divisografia e Museus com registros do território da cidade e a presença da sua sociedade Do ponto de vista curatorial é possível detectar de imagens obtidas com qualidade e preocupação estética que registram a cidade do ponto de vista urbano e social natural neste conjunto encontramos as reproduções e negativas de vidro realizadas no início do século passado com fotografias de Augusto Elitão Augusto de Azevedo e de Guilherme Gensley uma das imagens captadas entre as décadas de 1920 a 1950 por Aristodemo Becherini além das tomadas aéreas de Diante desse corte eu vou entrar agora no estudo de caso que foi a curadoria do arquivo Visoni que perdura perto de oito anos O arquivo com mais de 10 mil fotografias foi adquirido pela Secretaria Municipal de Cultura em 2008 compreendendo dois lotes distintos de documentação as fotografias e uma documentação das primeiras décadas da Telepolista no processo de aquisição não havia uma distinção de autoria fato nos remeteu a primeira preocupação e necessidade de pesquisa As imagens estavam acreditadas ao Estúdio Visoni empresa constituída por Francisco e seu filho Anielo Visoni ambos fotógrafos Outro aspecto que nos chamou agora era a ausência de identificação e data nas fotografias urbanas O grupo sobre a televisão estava organizado em envelope que permitiam associar a documentação por data e programas de televisão embora sem identificação dos atores e apresentadores Nós iniciamos o processamento do arquivo a higienização a digitalização das imagens urbanas isso lá em 2010 e em seguida partimos para a elaboração de uma planilha número sequencial da digitalização o que nos permitiu realizar a pesquisa de identificação A partir dela estabelecemos os intervalos de datação para cada imagem considerando cada assunto retratado O mesmo processo que repetiu mais recentemente em 2018 conte sobre a televisão Pela limitação de tempo eu não me estenderei na apresentação mas não posso deixar de mencionar a pesquisa a importância da pesquisa biográfica realizada por Rubens Fernandes Júnior que partiu praticamente do zero para chegar a uma contextualização biográfica muito grande Tanto foi essencial sobre a cidade de São Paulo no período representado pelas fotografias desenvolvida pelos urbanistas Leia Tourinho e Walter Pires assim como os textos elaborados por Flávio Porto e Edgar Amorim analisando o início da televisão paulista todas as pesquisas foram essenciais para o aumento das informações que traz esta coleção e principalmente para a sua datação já entrando no encerramento e para mostrar algumas imagens o ciclo dessa curadoria se efetiva agora em dezembro com a publicação de dois volumes sobre os fotógrafos Francisco e Anielo Visoni que foi viabilizada através de uma parceria com a editora imprensa oficial e também com a preparação da exposição que devido ao de a pandemia foi adiada para 2021 eu vou pedir a vocês um instante agora para colocar a apresentação a apresentação para a apresentação Eu vou iniciar com poucas imagens da série São Paulo. Estas são algumas raras imagens da zona de tolerância ou prostituição criada a partir de... Tem que não sumir, a sua apresentação não está aparecendo para nós. Está um momento. Conseguem ver agora, Heloísa? Precisa de alguma ajuda, Henrique? Na barra branca embaixo, apresentar agora. Depois, uma janela. E escolhe a janela que você quer apresentar e compartilhe. Deixando a apresentação já aberta na agenda do desktop. Estão vendo agora? Agora sim. Certo. São poucas imagens que eu vou apresentar da série São Paulo. Mas são imagens que resgatam um pouco a mesma cidade. Como nós sabemos, a partir do período da Segunda Guerra, a cidade circunscreveu ou buscou circunscrever a zona de prostituição da cidade a um quadrilátero no Bom Retiro. E, segundo os relatos, as casas, os imóveis... Só para... Ok. Eles tinham essa veneziana, que era a forma de comunicação permitida das mulheres com os transeúdos. Aqui é a rua Roberto Simonsen, que fica exatamente atrás do Pátio do Colégio do Solar da Marquês. Em uma área que foi... Que teve uma presença muito marcante de entrepostos de alimentos. E esses são os becos que existiam na rua Roberto Simonsen. Entre a rua Roberto Simonsen e a rua 25 de Março. E aqui, avançando um pouco na cronologia, a construção e a escavação de construção da Praça Rússia. No final da gestão Faria Lima, início da gestão Paulo Manuf, na prefeitura. E agora vou apresentar algumas imagens da série televisão. Os teatrais apresentados principalmente pela TV Excélsior e pela TV Record. Essa primeira imagem... A primeira e a segunda imagens são do Teatro Record, na Rua da Pocahão. Aqui já a primeira imagem da TV Excélsior, Roberto Carlos. E a imagem da direita é o estande montado para os shows da Jovem Guarda, ambos em 1966. Aqui, alguns exemplos de comercial. Alguns exemplos de programas de televisão, nesse período, que tinham uma grande popularidade entre as décadas de 60 e 60. E algumas novelas produzidas principalmente pela rede Tupi e pela rede Record entre os anos 60 e 70 também. Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pela sua comunicação. Eu vou, então, agora passar a palavra à Isabel, que é a debatedora dessa sessão, pesquisadora do Programa Interunidades em Estética e História da Arte, para dar início ao debate. Vocês estão me vendo? Sim, claro. Sim, ouvindo e vendo muito bem. Tudo certo. Então, tá bom. Então, eu queria... Boa tarde a todos. Queria agradecer muito à diretoria do MAC, que permitiu que os alunos de pós-graduação participassem desse evento tão importante, né? Um aprendizado muito interessante. Queria agradecer a essa sessão e a essa mesa, que é tão interessante e tão diversa e tão diferente das outras que a gente viu, né? Faz questões muito interessantes, né? E eu gostaria... Muito interessante. E a professora Heloísa também, tão generosa que nos orientou e tudo mais, né? Eu queria dar um... Só recapitular um pouquinho o que o Daniel falou sobre a especificidade do Museu Lázaro Segal, que a importância de se sair de um processo curatorial que focasse tanto numa questão personalista ou memorialista e que transformasse a trajetória de um artista, de um indivíduo, pensado através de questões sociais e de contextos da sua época e transformasse isso em problemas para serem expostos, né? A questão do Márcio, tão interessante, tão fundamental, essas demandas tão importantes e tão... Que fazem da questão racial e como essa questão racial consegue, por ela, transformar e questionar processos curatoriais, espaços de exposição e trazer novos públicos. Isso é muito interessante como você explicou, né? E a questão da história da cidade, né? Do seu ponto de vista urbanístico, do seu ponto de vista cultural, sendo colocada e integrada em vários edifícios. É muito interessante também uma tipologia de acervos, de exposição, de espaços expositivos diferentes. Então, são três perspectivas de museu, são três modos de trabalhar muito interessantes. Agora, eu pensando, dentro dessas questões que vocês colocam, dentro do contexto que nós estamos vivendo, de, primeiramente, um ataque violento às questões de cultura, às questões sociais no nosso país, a um contexto de pandemia que forçou os museus a se repensar enquanto espaço físico, né? Enquanto formas de divulgação e comunicação, eu queria que vocês pudessem repetir junto com a gente como pensar as potencialidades das plataformas digitais, como elas podem contribuir para a formação ou ampliação de novo público, né? De museus. Eu gostaria de saber se os museus estão encarando essas plataformas como pontes de pesquisa para se estudar a recepção dos conteúdos, né? Expostos, a fim de identificar novas perspectivas, novas narrativas, novos significados por acervos e coleções expostos, né? E, sobretudo, saber se os museus estão se preparando ou pensando em trabalhar este público de uma maneira que os valorize, não como um receptor passivo, que às vezes as plataformas digitais induzem a isso, podem induzir a isso, mas como seres que podem dialogar com o museu e contribuir de alguma forma para que ele tenha novas questões e novas formas de processo curatorial, né? Essa é a minha questão inicial, tá? Muito bom. Obrigada, Isabel. Eu vou, então, passar a palavra aos nossos palestrantes pela ordem das apresentações, que acho que fica mais fácil. Então, passo a palavra ao Daniel, depois ao Márcio e depois ao Henrique e, na sequência, nós abrimos, então, para as perguntas do público. Ok. Isabel, fico muito agradecido pelas suas observações. primeiramente, primeiro, falar sobre as plataformas digitais que você menciona. Realmente, a gente descobriu esse caminho, né? A força. Então, o Museu Lazar Segal, ele tem feito algumas atividades educativas durante a pandemia e os educadores do museu relatam um fenômeno muito interessante que é o atingimento de novos públicos em termos geográficos mesmo. A gente tem recebido pessoas nesses cursos que são de lugares bem distantes, algo que só mesmo as plataformas digitais permitem. e já está sendo discutido entre os profissionais do museu a manutenção desses cursos online, independente do que vier a acontecer daqui para frente, porque esses novos públicos que estão chegando ao museu, a gente não quer deixar de servi-los, de atendê-los, né? Uma outra coisa interessante que você menciona é essa questão da cultura na Berlinda, né? Que a gente tem hoje no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo como um todo. E realmente é momento da gente repensar a nossa posição em relação a isso. Como o Márcio mencionou no começo da contribuição dele, algumas questões explodiram agora, né? Durante esse ano conturbado que a gente está vivendo. E é muito interessante perceber que muito rapidamente as pessoas que estão se sentindo prejudicadas pela atuação da polícia ou dos governos, elas se voltaram para as estátuas, para os monumentos. E houve um grande movimento de remoção de monumentos que que prestavam homenagem à memória de pessoas questionáveis, né? Latifundiários escravistas e conquistadores, né? Como aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que realmente é o momento da gente repensar as nossas narrativas nos museus e nos colocarmos de uma maneira mais incisiva. Eu acho que é isso. Obrigado, Isabel, também pela pergunta. Eu acho que eu toco mais uma vez com o Daniel em relação a pensar que essa dimensão das redes sociais ou dessas novas plataformas, elas vieram para ficar, obviamente, com a reorganização e a possibilidade da abertura dos museus, um novo normal, que em algum momento pode ser que surja novamente, que a gente tenha a segurança de poder circular, mas vai ser inevitável uma conciliação entre as atividades já tradicionais do museu em relação a público, acervo, e essas novas contingências das plataformas sociais. Aí, nesse sentido, eu acho que, se nós pensarmos essa relação com o público, nós estamos... Por um lado, o desafio ainda é o mesmo que nós observávamos nos textos clássicos sobre debate entre público e instituições, desde as pesquisas do Bourdieu, que a gente sempre lê para tentar pensar a relação com o público, mesmo o debate do concluído, já pensando a América Latina, os dilemas da massificação. Acho que esses textos nos dão caminhos para uma reflexão crítica dessa necessidade de democratização e expansão da relação com o público, mas, ao mesmo tempo, o que me parece distinto nesse período é que, em tese, o público que a gente vem conquistando e não vem tão desguarnecido de informações ou... Nós não estamos tanto numa condição de vanguarda de certas questões que esse público, em algumas medidas, ao se aproximar das instituições, coloca. Então, acho que esse é um ponto que, nas redes sociais, isso fica mais intensificado. Então, é uma nova circunstância para as instituições culturais que a gente vai precisar continuar fazendo uma reflexão mais apurada sobre como é que nós nos lidamos com esses processos. E, até a minha saída do museu, eu era um dos responsáveis pela comunicação e nós pensávamos já desafios de pensar, de se conectar com públicos de parceiros que estão fazendo discussões que, direto ou indiretamente, se aproximam. Então, nós estávamos, por exemplo, sempre muito atentos às produções culturais e artísticas, revistas, filmes. Então, eu dei o exemplo do filme Panteras Negras, mas... Não foi necessariamente Panteras Negras, mas nós estávamos atentos, por exemplo, a algum filme que, em alguma medida, tinha algum nível de diálogo com o nosso acervo e seria exibido em algum espaço cultural que nós poderíamos nos conectar. Então, nós tomávamos algumas estratégias de comunicação diante da espécie de efeméride. Havia um... Acho que os museus têm tomado... Têm tido estratégias diante desse novo fenômeno, uns mais exitosos, uns largam à frente. MASP é uma instituição que tem bastante facilidade com as redes sociais. Pinacoteca também é uma instituição que tem bastante facilidade. Outros têm maiores dificuldades. E as dificuldades são das mais diversas. Às vezes, elas são dificuldades de estrutura. Os museus não têm estrutura de comunicação para se adequar a essas novas circunstâncias. Então, eu digo que... Encerro falando o que eu disse no começo. Veio para ficar. E os museus terão de pensar essa nova circunstância, de conciliar suas atividades tradicionais com essas novas plataformas. Como bem lembro, o Museu da Cidade também foi pego à força da pandemia. Nós também temos uma grande dificuldade na área de comunicação. Precisamos de um esforço. Como disse o Márcio, também é uma plataforma, é um sistema de comunicação que veio para ficar. E o Museu da Cidade precisa se estruturar melhor para isso. Nós tínhamos um ciclo de atividades que era realizado no auditório, que se chama Diálogo do Sul. Ele foi convertido ou transposto para a internet, a partir da pandemia. E uma outra experiência que também foi bastante rica foram os próprios debates da exposição São Paulo Invisível, que também estavam previstos para acontecer fisicamente, mas eles ocorreram de forma online. Em uma visão mais crítica, eu acho que sim, que alcançamos um público ilimitado com essa plataforma. me parece que, diferentemente das posições físicas em que o educador e o corpo de educadores está muito posicionado e pronto para o debate com o público, para a troca de informações, eu acho que o processo de mediação, que é fundamental, ele ainda é um processo que se encontra em construção. Obrigada, Henrique. Eu vou então passar a ler aqui as questões do público. O Antônio João Galvão de Souza parabeniza o Márcio Farias pelas reflexões sempre importantes e necessárias em torno da arte brasileira de matriz africana. A professora Ana Magalhães coloca como bem importante esse trabalho com os artistas da periferia. A Beatriz Cavalcante diz que ótimo ouvi-lo sobre a conscientização da tipologia dos museus de cidade e a integração dos diferentes acervos no pensamento curatorial, Henrique. A Josiane retorna fazendo a seguinte pergunta. Como as instituições estão discutindo um novo papel social e político dos museus na sociedade contemporânea, levando em conta as questões individual, racial e de gênero, e como isso pode refletir no coletivo, da sociedade ou da cidade. A Alessandra parabeniza o Márcio e Henrique pelas apresentações e nós não temos outras perguntas, então eu vou aproveitar esse espaço para perguntar aos três como vocês têm trabalhado a relação entre curadoria e educação. Então, fazemos de novo a rodada começando na ordem da de apresentação das mesas, na mesa, né. Eloise, como nós trabalhamos essa relação entre curadoria e educação? O educativo no Museu Lazar Segal é um núcleo que tem uma presença muito importante, historicamente, né. Então, no momento que estamos desenvolvendo as exposições, a gente sempre trabalha em conjunto buscando antecipar as questões que podem surgir nessa relação. nessa relação. Acho que é isso. Bom, obrigado pelos retornos e obrigado aí também pelas perguntas. em torno da questão de individualidades, questão racial e de gênero. Eu queria fazer um... A gente precisa entender que, de fato, há um mal-estar civilizatório e que essas questões emergentes, insurgentes, emergentes, parafraseando o segundo nome da exposição Preta Atitude, elas são pautas civilizatórias. Elas estão no campo da vida em sociedade que dizem respeito a elementos que ainda se apresentam enquanto déficit civilizatório. O debate de gênero e sexualidade é um debate civilizatório. Ele diz respeito às possibilidades. É uma discussão que o fundamento é o ontológico, é discutir o que é ser novamente. E as instituições culturais e os museus são imantados de uma tradição em que os museus foram forjados diante de revoluções burguesas que afirmavam as especificidades das elites, das classes dominantes. A origem dos museus modernos se remete ao triunfo daqueles que pautaram as suas particularidades como universais e impediram da emergência de sim, da pluralidade humana se apresentar enquanto síntese do universal. Então, esses déficits civilizatórios eles estão colocados como uma agenda e por isso que me parece interessante para os museus, para os espaços culturais como um todo, o ecossistema da arte, como a Valéria colocou, porque ao longo do século XIX, século XX, esses espaços se colocaram enquanto vanguardas. Eu estou provocando muito esse tema porque me parece que para algumas pautas, os museus, os espaços culturais, na verdade, estão na retaguarda. Esse é o ponto do mal-estar. Nós estamos, enquanto instituições, nós estamos sendo interpelados em questões de como a gente consegue captar esses sensíveis possíveis, esses gestos mais diversos. Então, recoloca questões para a história da arte como um todo, recoloca dimensões de reorganização do espaço, até da própria estrutura das instituições, das presenças. Agora, não é simples esse processo, acho que há... E falo de... Está muito em voga o debate do lugar de fala, né? Falo de um lugar que há, de fato, uma angústia de reorganização da vida em sociedade, porque pertencemos a grupos sociais que são aviltados cotidianamente, mas, por outro lado, o tempo dessas mobilizações às vezes não comparecem na mesma medida das angústias. Mas é importante lembrar que alguém está avisando que o rei está nu, e acho que esse é o ponto que não pode escapar para a gente. e nós somos instituições também forjadas em uma sociedade colonial em que a titulação é um lugar de autoridade. A gente... Solano Trindade tem uma poesia que é linda, né? O trem da Leopoldina, que autoritariamente, quando alguém está falando tem gente com fome, tem gente com fome, e ele vai lá e faz o psiu do trem que chega à estação. Acho que a gente tem um desafio grande de se abrir para a dialogicidade, de se abrir para esse diálogo mais efetivo com a sociedade. O ponto me parece que é este. Em relação ao debate entre educação e curadoria, é um outro lugar privilegiado para mim, na medida em que eu, ainda que não esteja no chão de fábrica, como eu falo dos museus, que é o educativo há um tempo, foi onde eu me forjei, e acho que me forje enquanto identidade de educador. todos, mesmo depois ocupando espaços de coordenação e cargos de deliberação, eu sempre carreguei comigo essa experiência do chão de fábrica. Acho que, novamente, o espaço do cuidado, da organização do espaço, também é carregado de relações de poder, de relações de suposto saber. E a exposição não termina na curadoria. Esse acho que talvez seja um grande ponto, que o educativo, a partir do momento que termina a curadoria, tem todo um período das relações do público com a exposição, e é o educador que está nessa intermediação. Inclusive, intermediando diante daquilo que o público está trazendo e fazendo novas escolhas, reorganizando o espaço. Eu fiz aqui com vocês uma conversa curatorial sobre a forma como eu, diante daquelas 6 mil obras do Acervo do Museu do Brasil ou das obras da exposição Preta Atitude, a depender da forma como chega o público, eu curo, naquele momento, possibilidades poéticas dentro do acervo. A multiplicidade, a polissemia que os acervos nos permitem diante das demandas que chegam do público. Me parece que, nesse sentido, esse é um ponto, talvez, neuvrágico de um novo contexto das instituições culturais e artísticas, que é uma maior composição, de fato, entre educativo e curadoria. Porque, sobretudo em instituições que têm exposições, que têm acervos, exposições de longa duração, há notícias que vão sendo recepcionadas e reorganizadas por meio do educativo, e talvez estejam ali uma potência da vivacidade do museu permanecer o tempo inteiro em constante mudança, porque a sociedade permanece em mudança. Então, penso sobre essas duas questões um pouco nesse sentido. Achei excelente as ideias do Márcio. entre 2000 e 2016, o Museu da Cidade começou a elaborar o seu plano museológico, que foi de continuidade agora nos dois últimos anos. E a discussão das três áreas finalísticas, de educativo, museologia e acervo e curadoria, foram frutíferas nesse período, no sentido de despertar mais e cuidado com essa relação com o educativo. infelizmente, com a pandemia e a praticamente suspensão das exposições nesses últimos seis, oito meses, quebrou um pouco esse ritmo, mas eu queria trazer dois exemplos em que essa relação se estreitou. na instituição de São Paulo, como eu já mencionei na fala anterior, houve um processo de abertura e, ao mesmo tempo, descentralização da autoridade e da curadoria. Por conta da participação do educativo ainda ficou muito restrito, nós queremos e desejamos aumentar nos próximos meses, mas já houve este início de descentralização e de abertura. E na exposição Infante de São Paulo, que foi uma curadoria longa, ela começou em setembro de 2019 e se encerrou agora em agosto deste ano. Também houve uma apresentação do educativo e pela primeira vez nós vamos, primeira vez em tempos recentes, nós vamos conseguir que o educativo elabore o caderno de professores da exposição. Então, eu respeito, é um processo interrompido pela pandemia, mas de importância para o Museu da Cidade. Obrigada. Bom, dado o adiantado aí da hora, chegamos no nosso limite, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês e todo o aporte que vocês trouxeram para o nosso webinário. e, de uma maneira geral, nós vimos nessa tarde todas as instituições buscando reinventar as suas práticas em diálogo com as demandas dos diferentes públicos que hoje, como o Márcio colocou, estão nos apontando que o rei está nu. E, além disso, todos trouxeram também aportes para a gente repensar o papel dos acervos institucionais na contemporaneidade. Eu acho que, como instituições que foram formadas dentro de uma perspectiva patrimonialista, é realmente um desafio pensar em como responder a essas novas demandas sociais. e muito me agrada saber que estamos todos aí empenhados nessa missão, porque é, de fato, uma missão, tendo em vista todas as dificuldades que estamos enfrentando nesse momento no país em relação à arte e à cultura. E agradeço muito fazer parte dessa rede aí, ou, pelo menos, me sentir fazendo parte dessa rede com todos vocês, né, todos e todas vocês. Eu queria, então, para encerrar, somente aproveitar para convidar a todos e todas para a sessão número 5 do nosso webinário, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, cujo tema é pesquisa e curadoria em instituições culturais. Então, muito obrigado e uma boa noite.